Boa tarde a todos. É um enorme prazer dar abertura à jornada de cirurgia plástica acadêmico Ivo Pitangui, organizada pelo acadêmico Ivo Pitangui em memória, porque durante a organização da jornada nosso Pitangui faleceu. Querida acadêmica professora Catalita Franco e Cláudio Cardoso de Castro. Eu peço que todos fiquem de pé para um minuto de silêncio em homenagem ao nosso Pitangui. Obrigado. Nossa acadêmica Ivo Pitangui foi membro titular da sessão de cirurgia da Academia Nacional de Medicina. O acadêmico Pitangui tomou posse em 29 de 6 de 1973, sendo saudado pelo acadêmico Bernardo Henrique Couto. O acadêmico Pitangui, como todos sabem, faleceu em 6 de agosto de 2016, supostamente aos 93 ou 94 anos de idade. O acadêmico Pitangui tinha uma história interessante, porque parece que os pais demoraram 3 ou 4 anos para fazer o registro de nascimento. E, obviamente, também como todo cirurgião plástico, o nosso querido Pitangui mentia e escondia a idade, obviamente. O seguinte. O acadêmico Pitangui, como os senhores também já ouviram falar, era um esportista. Ele gostava muito de jogar tênis, isso jogou até a idade bastante avançada. E o acadêmico Pitangui também fazia caça submarina, entre outros esportes. O seguinte. Desde a juventude, o acadêmico Pitangui gostava de andar de motocicleta, e só antes de entrar para a faculdade, ele já andava de moto e pilotava o próprio helicóptero e o próprio avião, como os senhores sabem, até dando susto em alguns amigos, como o nosso querido Sérgio Lessa, que já passou alguns sustos com o acadêmico Pitangui pilotando. Seguinte. Era um sujeito extremamente interessante, extremamente importante. Foi enredo de escola de samba. Seguinte. Foi membro da Academia Brasileira de Letras, e aí aproveito para homenagear toda a sua família, a filha, os três filhos e a esposa Marilu. Seguinte. Publicou alguns livros, muitos autobiográficos, outros de histórias extremamente interessantes. Seguinte. Mas onde o acadêmico Pitangui se impôs mesmo foi como médico. Então a Academia Brasileira de Letras enaltece o acadêmico Pitangui, fez a sessão da saudade, e obviamente todo mundo quer puxar o Pitangui para o seu lado. Mas na realidade o Pitangui era da Academia Nacional de Medicina, porque onde ele se impôs no mundo foi como médico e não como escritor. Seguinte. Ele foi um dos brasileiros mais famosos da história, como os senhores também sabem. Extremamente conhecido no Brasil, no exterior, no nível de Pelé, Ayrton Senna, Tom Jobim, Vinícius, Oscar Neymar, Santos Dumont, Garrincha, Vila Lobos, Dom Pedro II, nosso patrono, Rui Barbosa. Então isso são dados das investigações que as revistas e os periódicos fazem sobre os brasileiros mais conhecidos. Seguinte. Mas é como eu falei para os senhores, onde ele se impunha era como professor, como formador de discípulos, como médico, e aí ele examinando uma paciente e orientando seus alunos. Seguinte. Escreveu várias técnicas de cirurgia plástica. Aqui tem vários amigos que trabalharam com ele, mas os mais novos talvez não tenham conhecimento, que várias técnicas conhecidas internacionalmente foram de Pitangui. Seguinte. Aí examinando pacientes com carência financeira na Santa Casa, Pitangui, fazer questão de manter um serviço onde desse oportunidade para os mais pobres também serem atendidos. Seguinte. Tratava de anomalias congentas, fissurados. Seguinte. Até o final da vida, o Pitangui atendeu aos nossos chamados, frequentou a Academia de Medicina, que há menos de um ano atrás eu assumi a presidência da Academia, contactei o Pitangui, falei, Pitangui, eu preciso que você vá à Academia para que os alunos apareçam lá. Mas como é isso? Não, eu vou falar que vai ter um chá do Pitangui com os alunos, e a Academia vai lotar. E, na realidade, ele veio e a Academia lotou, e ele participou da visita da Academia, que foi guiada pelo acadêmico Orlando Marcos Vieira, e assistiu a tudo, e participou, e todos os alunos tiraram fotos com ele, e ele passou aqui a tarde toda conosco. E, interessante, 15 dias antes de falecer, ele ainda veio à Academia, de cadeira de rodas, ficou encostado ali, eu levantei, fui lá, deu um abraço, e ele ainda veio votar. Então, era um sujeito que frequentou aqui, até o último minuto, o seguinte, foi um sujeito internacional, ele soube fazer a parte social com a parte médica, acho que como poucos, geralmente o sujeito é um grande médico, mas, socialmente, ele é mais retraído, mas o Pitangui soube circular muito bem na parte social e médica, e viveu até o último minuto. Isso aqui, menos de 24 horas antes da sua morte, o Pitangui estava carregando a tocha olímpica nas Olimpíadas do Rio. Então, acho que a morte, o Pitangui é um indivíduo para ser festejado, nós temos que lembrar dele como aquele cheito que viveu intensamente, em todos os aspectos, e viveu até o último minuto. Obviamente, nós vamos fazer a sessão da saudade, totalmente dedicada ao Pitangui, onde, ao meu lado aqui, está a minha querida Thalita Franco, que vai falar sobre ele nessa sessão, e o querido Cláudio Cardoso, também são os dois acadêmicos escolhidos para falar sobre a homenagem ao Pitangui, que vai ser no início do ano que vem. Então, agora eu passo a palavra à acadêmica Thalita Franco, se ela quiser fazer alguns comentários. Bom, boa tarde a todos. Esse curso, vamos dizer, esse conjunto de palestras, é o primeiro depois da morte do professor Pitangui. Então, quem vai falar aqui, ou foi aluno diretamente do professor, a maioria, ou participou junto com ele, da sua escola, em várias oportunidades. Então, vocês vão ter, assim, uma visão geral da escola Pitangui, cada um com a sua contribuição. Quer dizer, o professor, o grande professor, ele marca um momento, ele marca uma atividade. Agora, cada um dos seus alunos, ou daqueles que o acompanharam, contribui, então, com aspectos particulares, pessoais, e enriquecem a sua contribuição. Nós vamos chamar, então, o primeiro apresentador, o doutor Paulo Roberto Leal, que vai falar sobre reconstrução mamária. Nós pedimos para os apresentadores serem concisos, para que tudo corra dentro do tempo adequado. Obrigado, Thalita. Aproveitando a oportunidade, uma pequena frase. Antes de plantear a ausência dessa querida figura do professor Pitangui, nós, os remanescentes, né, Thalita, temos aqui nos augurar de ter tido a oportunidade desse convívio, que, além de tudo, não só científico, mas muito mais do que isso, convívio alegre, inteligente e tão profícuo que foi o convívio com o professor Pitangui. O que eu trouxe para vocês, reconstrução mamária é um tema pelo qual já há bastante tempo eu me apaixonei e eu, digamos assim, talvez fosse um dos principais focos da minha prática médica como cirurgião plástica. Reconstrução mamária hoje é um, quase que uma subespecialidade dentro desse universo da cirurgia plástica que é capaz de desvendar e tratar tantos segmentos da pessoa humana. Então, eu escolhi para hoje uma, na verdade, uma palestra que eu vou dar também daqui a 15 dias e por isso ela está escrita em inglês, mas me perdoe, não há nenhum compromisso com o Donald Trump ou pessoa que o valha, mas vamos adiante. E vou falar sobre tratamento conservador, o tratamento conservador da mama, seus aspectos, ou a cirurgia conservadora, seus aspectos cosméticos e aspectos que poderão gerar conflito, que são os aspectos oncológicos. O tratamento conservador da mama visa principalmente um controle oncológico com cosmésis adequada, ou seja, faz-se, e é possível isso, fazer um pleno controle oncológico da doença, do câncer de mama e ter, se obter uma estética que seja agradável e com segurança para o paciente. Quem são candidatos já em tese a esse tratamento são pacientes, primeiro, a vontade do paciente. Hoje, o tratamento para o câncer de mama, obviamente, aí eu estou falando não nos casos avançados, mas nos casos iniciais, o paciente pode até participar dessa decisão. Então, a vontade do paciente, os tumores devem ter menos de 3 centímetros, uma real possibilidade de margens, e quando se fala em tratamento conservador do câncer de mama, se fala principalmente em margens com segurança. Os estágios iniciais, incluindo o carcinoma do tal incito e acesso à radioterapia adjuvante, porque existem pacientes que não terão acesso ou não poderão irradiar. Esses não serão candidatos à terapia, ao tratamento conservador. Essa história da conservação da mama vem de Humberto Veronese e que, comparando em estudos, em Milão, no Instituto Europeu de Tumores, ele viu que as mastectomias Halstedianas, as mastectomias feitas com o princípio de Halsted, no final das contas, quer dizer, a longo prazo, quando se julgava, quando se avaliava a mortalidade desses pacientes, equivalia quase sempre a recepções muito menores. e Bernard Fischer depois publicou finalmente um trabalho em 2002 em que ele minimizava ainda mais ainda um pouco a cirurgia de Halsted, dizendo que um tumor, pura e simplesmente, em mamas que poderiam abrigar esse tipo de cirurgia, um simples tumor, a simples recepção com complementação da radioterapia, com margens adequadas, com livres de tumor, seria um tratamento absolutamente adequado para esse paciente. Obviamente, existem algumas contraindicações, a possibilidade de se obter margem, a mama muito pequena, a mama muito pequena é muito difícil, basicamente, hoje, você foca na mama muito pequena, que é muito difícil de você ter margens com segurança e tratamento cosmético adequado. Aqui estão outras circunstâncias, mas o nosso tempo não nos permite muito isso. Mas o que aconteceu com o tratamento conservador? O médico, o mastologista, vai conservar a mama, mas esse conceito de conservação, muito frequentemente se aparecia com criação de defeitos na mama que eram muito piores até do que a mastectomia do Halster, ficavam muito mais feias, muito mais retrações, falta de tecido, assimetrias flagrantes, enfim, que constrangiam muito mais o paciente, embora o tratamento continuasse sendo adequado. Aqui, outro detalhe, a cirurgia em si em casos de componente intraductal extenso e multicentricidade não deve ser apregoada de maneira nenhuma. E um conceito que eu me impressionei muito bem com esse conceito que é o conceito de oncologia estética. Isso eu vi num congresso nos Estados Unidos em 2010, um grupo de Nova York que definia muito bem essa oncologia estética. A oncologia estética combina os princípios da cirurgia do câncer e cirurgia estética de forma integral com o cuidado que se deve até no caso da mama de se ter com o tratamento objetivado no tratamento final. É uma filosofia que utiliza serviços de cirurgiões plásticos dedicados, cirurgiões reconstrutores que sincronizam o seu trabalho com cirurgias absolutamente customizadas, individualizadas para cada paciente. Por que o investimento em oncologia estética? Os princípios da oncologia estética importada para a mama reduzindo a taxa de mastectomias, reduzindo a taxa de reecisão e por que isso? Muitas vezes a presença de um cirurgião plástico numa cirurgia conservadora permite que o mastologista resseque mais faça um tratamento mais completo e mais adequado, sabedor que é que a garantia da estética está mantida pela presença do cirurgião plástico. Vou passar um pouquinho mais rápido a comprovação disso. Vários trabalhos, trabalhos de Paris, trabalhos da Itália, Clix-Naclot, é um cirurgião francês, e vários trabalhos sobre apresentando a validade do tratamento cosmético, inclusive até com a cirurgia pura e simplesmente com o padrão de cirurgia redutora da mama. Vou passar um pouquinho mais rápido porque isso não é tanto de interesse, isso é mais uma demonstração. Bom, o que se faz é um rearranjo glandular com manutenção do padrão cosmético, volume e forma da mama na medida do possível. Se um tumor é pequeno, como nesse caso, por exemplo, simples rearranjo glandular vai nos dar, como vocês vão ver, um resultado bastante satisfatório. Mas em outros casos, você não dispõe de tanta facilidade. Vejam, nesse caso, uma técnica de cirurgia cosmética, a paciente foi radiada, com rotação de toda a mama, manteve, a cosmética inicial manteve forma e volume dessa mama com uma ressecção bastante extensa. Eu vou, esse é um, vou passar para vocês somente como demonstração, o exocirurgião, o mastologista fazendo a ressecção. Vejam o que se pode tirar a extensão de tecido e a segurança que nos dá uma técnica mantendo forma e volume sem importação de tecidos à distância, sem retalhos. Mais um detalhezinho aqui para vocês, a rotação do tecido, cirurgião já na fase quase que terminando e mais adiante um pouco a fixação dos tecidos ao parede torácica e finalmente vejam que uma simples manobra pode ser se traduzir na manutenção de forma e volume dessa mama com tratamento cosmético adequado, esse é um outro caso, pós-radioterapia, radioterapia não alterou nada, não usamos próteses. Em alguns casos agora, um caso um pouco mais grave, mas com técnica de utilização semelhante, utilização de técnicas semelhante. É importante o julgamento das dimensões da mama, como eu já disse a você, a mama muito pequena não se adequa a uma ressecção com segurança, com boa margem de segurança. Isso é uma classificação dos defeitos, cirurgião Petro Berrino, um cirurgião italiano, fez uma classificação muito interessante dos defeitos que a cirurgia conservadora provocava e como tratá-las. Vai desde do tipo 1 ao tipo 4, vejam que essas operações, vejam que defeitos grandes e que precisavam às vezes tipo 4, mamas irradiadas, recepções extensas e que com tratamento adequado elas se compunham ou se recompunham. Alexandre Munhoz de São Paulo mostra também uma classificação muito interessante publicada no Plástico. A relação do tumor com a glândula deve ser muito bem avaliado. Enfim, a cirurgia conservadora tem seus limites e com muita frequência traz, quando não conta com a participação de um cirurgião plástico, resultados cosméticos poderão ser muito pobres. No caso de cirurgias em tumores centrais, vejam o que se consegue em termos de resultado, abordagens periareulares. E se eu gosto de mostrar esse slide, se for um tumor ressecado nos quadrantes superiores e vamos aqui com esse retalho, isso é uma variação do retalho descrito pelo doutor Aliasi Ribeiro e que nós o entendemos, o fazemos baseado em perfurantes da parede torácica não preso ao pedículo inferior como ele normalmente faz e que vai substituir como se fosse uma prótese viva, uma prótese biológica o defeito provocado pelas ressecções. O trabalho de Cronovitz é um trabalho recente publicado também no Plástico e vejam que resultados se consegue adiante no segundo slide à esquerda um tumor dos quadrantes laterais e vejam resultados com padrão de plástica mamária o que nos parece extremamente interessante a utilização dessas técnicas. Paciente pós-radioterapia um resultado também bastante satisfatório vou mostrar a vocês adiante rotação de retalhos que seriam descartados numa plástica de mama esse caso é esse caso um tumor central em que a gente consegue demonstrar a utilização de pequenos retalhos marcação como se fosse uma marcação clássica de pitangui e o que se vai utilizar para refazer essa mama são dois retalhos que seriam descartados está vendo é somente esses retalhos vão substituir o defeito criado pela cirurgia inicial lembrando que essa cirurgia foi ampla o suficiente para tratar o problema oncológico com resultado pós-operatório bastante razoável e simetrização da mama oposta vamos adiante somente para vocês terem principalmente os mais jovens que ainda não conviveram com esse tipo de situação mas um caso um caso semelhante àquele que eu mostrei anteriormente com pré e pós-operatório estou indo um pouquinho mais rápido para dar chances de que todos possam falar mais à vontade a possibilidade de uma prótese silicone que deve ser visto nas cirurgias conservadoras de uma maneira muito cautelosa porque essas pacientes vão à radioterapia e existem uma possibilidade de complicações muito grande como foi esse caso e que foi solucionado com o retalho do grande dorsal voltando a sua situação inicial a possibilidade também do tratamento desses defeitos de retração por retalhos à distância sejam eles pediculados ou livres esse caso é um caso bem ilustrativo com retalho do abdômen o retalho do grande dorsal também se presta muito para isso isso é uma transferência microcirúrgico baseada nos vasos superficiais do abdômen tratando completamente o defeito esse é um outro caso esse também é outro caso em que foi feito um retalho o TIDAP é um retalho baseado na artéria tóraco-dorsal somente o ramo descendente do vaso da artéria tóraco-dorsal sem lesar o músculo esse caso é um caso também que foi feito em duas etapas vejam que defeito grotesco que a cirurgia pode causar sem ter sido tratamento plástico adequado ela foi feito um retalho baseado na perfurante da artéria lateral intercostal num primeiro tempo e no segundo tempo um grande dorsal um retalho do grande dorsal e uma prótese silicone para completar a reconstrução esse é um outro caso semelhante foi avançado também um retalho baseado na lateral na perfurante da intercostal lateral esse caso e isso é um slide que eu trago recentemente em julho último saiu um consenso da American Society of Breast Surgeons no Annals of Surgical Oncology em julho agora de 2016 chamando a atenção dos cirurgiões quanto dando uma recomendação de buscar-se a conservação a conservação da mama ao invés de fazer cirurgias de mastectomia e mastectomia na outra mama também mastectomia redutora de risco de certa forma condenando um pouco esses processos uma vez que nós não estamos trazendo ao paciente nenhum mérito oncológico e uma cosmética também não tão boa recomendando que os cirurgiões investissem mais na cirurgia conservadora com tratamento radioterápico para os seus melhores resultados o enxerto de gordura que está sendo incorporado há cerca de talvez na verdade cinco anos para cá nós estamos investindo mais nos enxertos adipósicos que tem nos trazido também resultados muito bons e como conclusão a aplicação da estética da oncologia estética na cirurgia conservadora é um método seguro para tratamento dos tumores iniciais a radioterapia é sempre prescrita a relação tumor tamanho do tumor volume mamário é absolutamente importante é o problema das centralectomias também com eventual ressecção da placa aralumamilar e questões que ainda são remanescentes é que o tratamento neoadjuvante evoluiu muito a quimioterapia a neoadjuvância está nos permitindo fazer pequenas pequenas ressecções pelo tratamento clínico efetivo que esses pacientes estão tendo então tumores de 5 centímetros neoadjuvam vão ser operados com menos de 2 centímetros ou até completamente tratados pela neoadjuvância e que podem ser tratados como se fosse uma simples plástica de mama obviamente dentro do sistema de condução com seriedade oncológica e aqui eu trago uma frase uma pequena frase que eu queria dividir com vocês considerando que a nossa medicina isso principalmente para os mais jovens considerando que a nossa medicina é uma arte eu vi uma frase desse Donald Knuth Donald Knuth é um professor de Stanford de ciência de computação então ele disse muito interessantemente a diferença entre arte e ciência é que ciência é tudo aquilo que nós entendemos e que pode ser explicado a um computador o resto tudo é arte muito obrigado desculpe demora muito obrigado doutor Paulo Roberto Leal lembro as senhoras que as 16h30 16h40 nós vamos ter uma discussão coordenada pela acadêmica Thalita Franco e se alguém da audiência quiser fazer alguma pergunta por favor faça por escrito e entregue aos nossos funcionários que nós vamos tentar responder convido agora o professor Ronaldo Ponte da clínica Fluminense para nos falar de mamoplastia de aumento de uma audiência do universo e o senhor Paulo como é o senhor? Ronaldo Ponte está aqui pode botar aqui em cima faz com calma eu vou mudar onde o senhor aqui Boa tarde obrigado pelo convite os organizadores e a esse evento que deveria ser coberto de júbilo ele está toldado por uma falta que atinge a todos nós atinge a especialidade todos nós sentimos e a eu faço coro as palavras do presidente no que se refere a falta do professor Ipiz ajeita o microfone porque não está dando para escutar nada melhorou? ok obrigado o assunto que foi me solicitado foi falar sobre a sessão está passando uma de aumento a mama de aumento era uma é uma ansiedade é uma um desejo das mulheres há muitos anos e é sem dúvida que a o advento das implantes mamais de silicone para cirurgia plástica trouxe um avanço extraordinário para nós um conforto e um recurso que é todos nós fazemos isso é uma cirurgia dia a dia mas nem sempre isso era assim isso só para ilustrar não tem nenhum sentido mais é só para mostrar o acesso que nós temos de preferência que é acesso ao mamário o implante de poliuretano que também é a nossa preferência mama de aumento existe uma fronteira uma divisão antes e depois dos implantes de silicone talvez vocês de uma outra geração nem sabe o que pode ter existido antes dos implantes de silicone mas existiu antes dos implantes primeiro foi a relatória de cerne com uma um lipoma colocado mas depois foi descendo descendo e aqui é que onde começa desculpa eu passei sem querer aqui aqui é onde começa a esponja de Ivalon que foi uma coisa que existiu numa época e outros materiais como parafina resina de epóxi selha de abelha vaselina e silicone líquido silicone líquido durou muito tempo muitos cirurgiões injetavam silicone líquido e numa época muito antes de tudo isso na ânsia de aumentar a mama as mulheres submetiam a isso que é a injeção de parapina com essa sequela orosa que está aí inflamação contínua infecção e isso acontecia infelizmente nessa época essa paciente nos procurou nós migramos todo o abdômen para cima retiramos as duas areldas armazenamos na virilha e posteriormente nós colocamos dois implantes isso é uma coisa de museu é uma coisa de passado mas vale a pena recordar num período que foi triste para a especialidade triste para as mulheres enfim mas depois que aconteceu isso veio então os implantes silicone que nós rendemos homenagem a esses dois cirurgiões do Texas e que criaram então os implantes que houve um desenvolvimento brutal que nós usamos hoje mas foram os pioneiros dessa história toda então esses implantes eles variam agora depois que foi criado e por eles foi implante de gel de silicone que foi para o Gerald e Crone em Houston e daí vai ter uma variedade grande vocês tem muda por um lado muda por outro sempre buscando nós temos sempre necessidade de mudança não mudar por mudar mas procurar algo melhor e aí o que que acontecia com os implantes trincónicos no início causavam grande retração capsular o que é retração capsular para aqueles que não sabem em torno do implante há uma retração uma contração e que forma uma verdadeira bola em diferentes graus esses graus foram classificados pelo Baker da Flórida não o Baker de Nova York em diferentes graus em 4 graus eu tinha muita dificuldade de identificar o que que é 1 o que que é 2 o que que é 3 o que que é 4 mas existe uma digamos uma classificação desse nível de retração o que realmente acontecia e era muito desagradável o que que acontece com os implantes esse é um paciente que eu coloquei implante há 22 anos atrás então está aqui ela quando me procura há 22 anos coloquei os implantes e agora quando ela retornou 22 anos depois com o significado do olha o que que acontece com os implantes os implantes estão aqui formam uma cápsula isso é cálcio com a inflamação contínua ao longo dos anos vai se formando esse depósito de cálcio e se a consequência que aconteceu nesse caso isso é subclínico isso vai acontecendo tem várias explicações nós podemos ver isso um pouco mais adiante veja o cálcio o depósito de cálcio aqui podem ver que é implante texturizado e que 22 anos depois ela conviveu então isso com 22 anos uma referência do que que significa 22 anos uma criança com 5 anos está aí no seu aniversário em que foi colocado implante nesta paciente que eu mostrei agora 22 anos depois essa é minha neta formou-se medicina e ela foi fez a histologia desse caso que eu coloquei há 22 anos atrás essa é uma referência do que acontece há 22 anos atrás mas ela com 5 ela com 27 já patologista e que fez o exame desse caso então está ela narrando o exame tem som? está sem bom está narrando o que ocorre depois de cálcio enfim tudo isso isso é o que acontece e aí eu substituí agora e coloquei os implantes de poliuretano a busca por outros tipos de revestimento supostamente provocariam menos retração capsular e provocam estrutura diferente tudo procurando que haja menos retração que é tão desagradável com isso a Allergan desenvolveu o BioCell veja o que quanto mais vacuolado quanto mais espaço que tem menor a retração capsular a Etchon desenvolveu o Siltex também com a mesma finalidade de diminuir a retração capsular e a Biopoliuretano que nós incorporamos a nossa vida no dia a dia há muitos anos e temos muito prazer com ela a cobertura de nosso poliuretano a nossa preferência atual foi publicada em Asher em 1970 e a FDA aproveitou aprovou sabendo que isso provoca menos retração capsular o poliuretano o poliuretano é inócuo e não acontece nada não qual o processo de degradação do poliuretano então vamos avidinhar vamos pra lá vamos pra cá até chegar nesse término aqui que é tolueno de amina e que é um risco pra um pra um milhão de C.A. de mama não comprovado é mais uma especulação do que uma realidade a evolução do gel bem em vermelho só porque o resto tá só pra dar uma evolução senão fica tedioso ficar lendo essas coisas muito grande só sentindo as gerações a quinta geração que é atual e cá de baixo é o que nós usamos atualmente e também em vermelho e uma coisa investigativa que é a quinta geração que é o futuro de pesquisa que é a nanotecnologia em que nós iríamos ao átomo pra descobrir porque que acontece essa retração isso seria digamos uma coisa ainda investigação e que tá de diferente forma não interessa todo mundo sabe isso os implantes atuais estão quando é mais vistoso e é mais aderente e a parte do envoltório que nós preferimos de polioletano os acessos são diversos não vou falar conceitualmente mas o que eu uso preferentemente é o submamalho mas pra quem gosta de outro caso os planos de implante eles vão são diferentes por quê? porque submuscular provoca menos retração subfacial menos retração e o plano retromamalho provoca retração com os implantes normal não com polioletano o polioletano é fantástico por ordem por ordem de importância quando nós recebemos uma paciente que propõe colocar um implante mamar na nossa ordem é patologia função forma cicatriz e o CAP patologia tem que estar presente na nossa vida nós não podemos simplesmente colocar um implante em qualquer pessoa sem investigar o que que acontece quer seja com a homografia digital que você tem na mesma hora que é com o raio X em que você depois tem um pouco de mais trabalho para ter a evolução todos sabem a classificação do bi-rádice até onde nós vamos e é o tom onde devemos ter acesso devemos acordar e também o tipo de mamografia a mamografia normal às vezes não identifica algo a tomocíntese identifica melhor que a normal tem uma carga maior de raio X entretanto ela é mais precisa do que a mamografia normal interfere na doença autoimune? sim nós temos dois casos temos um caso de lupus endermatório sistêmico e um caso de artrite reumatóide esse caso a paciente coloquei esse implante nessa época aqui está o implante colocado ela no outro lugar retirou os implantes fizeram uma cirurgia que talvez não tenha sido muito feliz mas retirou os implantes indicado pelo clínico que tratava o lupus e que teria tirado o implante essa paciente voltou a mim e nós fizemos então dois retalhos tipo o Leacir Ribeiro retiramos o implante e não colocamos mais em função disso o caso de lupus ele tem uma de artrite reumatóide não está aí as mamas redutoras nossa tendência no momento é redução mais de implante os implantes estão de tal forma seguros confiáveis e o resultado é muito mais estável você enfiar retalhos para isso aqui é claro que tudo isso é certo entretanto a nossa preferência é redução mais de implante num bom número de casos desde que o paciente entenda tudo isso e tem mais o ônus do custo do implante mas sem sombra de dúvida os resultados são muito superiores situações diversas em que nós usamos implantes nas más mamas secundárias mama sequela nas mamas secundárias nós incisamos primeiro no meio hemostasiamos colocamos um molde aí que ressecamos pele não ressecamos pele antes de eu estou no meu tempo tá ali ok as diferentes tipos de cicatrizes a gente já tentou de tudo algumas são superiores às outras essa aqui tendência de diminuir essa cicatriz aqui e nós chegamos a um ponto agora que nós desenvolvemos uma técnica que chama mama em torre e que tem nos acompanhado com muito prazer indicado na flacidez de pele pequenas e médias hipertrofias com a cicatriz muito menor submamária então está aqui o desenho da mama e um outro desenho que é a mesma proposta em que a gente tem realmente uma distância muito grande entre uma extremidade da cicatriz ordinal e a outra isso é extremamente interessante nós fizemos num caso inicialmente e agora nos acompanha na maior parte dos casos em que isso é possível vamos ver um filme rápido muito curto em que simula aquilo que nós faríamos numa época e agora nós seguimos a torre ver que tem aquele mesmo formato do desenho que nós mostramos isso aí permite neste caso por exemplo esse é um caso típico uma mama densa uma mama eu pulei pulei sem querer bom vamos pular paciência não tem importância vamos ver aqui em instantinho se a gente consegue então este caso que seria uma ressecção em V inicialmente nós transformamos na torre e isso nos dá realmente uma cicatriz um afastamento muito grande das duas cicatrizes e neste caso a mama muito densa não tinha sentido conservar essa mama densa dessa maneira nem fazer um retalho usando essa mama que tem um potencial patológico grande iniciamos como sempre pela areola e tiramos e a ressecção disso decorticando como é a rotina de qualquer cirurgia e depois ressecamos isso e vou mostrar como é que se fosse introduzir um retalho grande aí o defeito que isso seria o problema que seria fazer montar uma mama com tecido potencialmente patológico graças a densidade que vocês viram na imagem dessa mama eu repito que a patologia nos disciplina do que a gente deve ou não deve fazer então vejam bem que quantidade de tecido absolutamente que se ia preencher mas me preencher com algo doente aí então isso tudo é ressecado e substituímos o implante que é a nossa tendência atual e claro em alguns casos não mas nos casos em que é possível em que permite em que é função tudo isso a gente prefere colocar o implante com isso o que eu estou chamando a atenção no caso no implante todo mundo sabe mas é a torre como ela realmente traz uma vantagem extraordinária em termos de amplitude cicatricial então aqui embaixo tiramos dois retalhos de descarga daqui e vemos a distância entre uma extremidade da cicatriz e a outra como ela é ampla e que permite o uso de qualquer roupa por mais exígua que ela seja em termos de roupa de banho então está ela no dia imediato da cirurgia que foi feita uma lipo aqui também aí isso é sequimose então está ela com uma roupa muito exígua graças à recepção em toa em situações diversas dessas coisas que nós aconteceram ainda usamos transplante livre do CAP em caso numa mama com massa gigante e que não tem intenção de função e que você para migrar essa mama para o lado normal é muito difícil então tem a grande recepção recepção quase 2 kg de cada lado a montagem e aqui tem um detalhe muito importante para aqueles que não estão habituados para isso é muito importante que o mamelão seja suturado com pontos transfixos e vão lá embaixo independente da areola no dia seguinte dois dias depois ela já está bem mas o mamelão tem que deixar alguns dias para isso se obedecer isso vejam bem a exceção desse CAP e que não seria possível com uma cirurgia normal de transposição então tem ela com transplante livre e vejam bem a exceção extraordinária que isso teve graças ao CAP e mais o implante muito embora fosse uma mama com bastante tecido para você montar não havia nenhum problema esse é uma síndrome de Polan esse é um outro caso também tudo para mostrar o que os implantes fazem o que os implantes trazem de benefício isso como repetir para vocês primeiro quando eu tenho a mama secundária eu inciso daqui monto boto um molde aí então é que eu resseco a pele depois de colocado o implante com isso eu tenho certeza que eu não vou errar na ressecção de pele esse é um caso também de então Ponte dois minutos para concluir por favor tá bom eu vou concluir muito obrigado eu vou pular um pouco mais adiante para não ultrapassar o tempo aí mostrando que a limpo e excertia ela é um complemento importante para isso situação adversa em que o implante roda por uso de academia preciso cuidado de academia e a importância de cirurgia combinada e o abdômen lipo é uma combinação muito importante veja essa paciente que pelo mesmo acesso foi feito a lipo e aqui o abdômen com a mama esse é o caso eu creio que é o último caso uma sequela em que houve uma decrose não foi um acidente que acontece com qualquer um em qualquer lugar nos parece uma concepção um pouco errônea pela altura da isso aí nós temos que fazer uma ressecção baixa para descer tudo simular que a areola desceu daqui nós tiramos o enxerto descemos tudo com essa forma e mais dois implantes e aí estão então essa cirurgia com os implantes o benefício que isso traz extraordinário isso aí nós temos uma homenagem a aqueles que criaram os implantes muito obrigado desculpa ter ultrapassado o tempo muito obrigado doutor Ponte convido o senhor para tomar assento na mesa por favor convido agora presidente da sociedade brasileira de cirurgia plástica regional do Rio de Janeiro doutor Volnip Tombo que vai nos falar sobre rinoplastia Ponte Ponte Senta do lado do Cláudio Ok Senta do lado do Cláudio Toma o foco aqui em cima Isso foi ótimo Boa tarde a todos Obrigado obrigado pelo convite é sempre uma honra é um prazer estar de volta nessa casa que todos nós admiramos vou falar sobre nariz alça de bode é uma técnica cirúrgica nossa favorita e eu consultei alguns especialistas em nariz que eu considero que poderiam me ajudar a dar alguns conselhos para os jovens médicos o que podemos fazer para otimizar os resultados de rinoplastia eles me disseram o seguinte primeiro observar o cirurgião experiente operar a gente aprende também não só operando mas observando outros operar colegas experientes dois fazer avaliação funcional e o tripé septo válvula e concha é preciso lembrar que o nariz também tem uma função né a sua estética se nós não cuidarmos da função nós vamos ter problema três ser um experto em análise facial analisar saber olhar observar porque se não analisar não saber diagnosticar não saber corrigir imperfeição fazer plano cirúrgico crucial nós temos que ter um plano cirúrgico entrar na sala de operação com uma ideia prefixada que vamos fazer podemos até trocar uma coisa ou outra mas uma ideia anterior temos que ter em mente eu acho importante que está começando ter esses conselhos consigo havendo dilema tire menos a maior quantidade de rinoplastias secundárias de correção são porque se tira de mais muito pouco tira de menos e finalmente diga não ser honesto quando a gente tiver alguma dificuldade dizer não não operar o paciente às vezes é difícil mas às vezes nós ajudamos mais o paciente e a nós mesmos não operando eu utilizo essa técnica alça de balde você se todo conhece há muitos anos nas rinoplastias primárias 80% ela tem várias vantagens e a principal dela é que ela não destrói os ligamentos que ligam a pele ao músculo ela é basicamente isso que vocês estão vendo eu trouxe uma animação porque como é interna não tem cicatriz externa é difícil mostrar decisão intercretilaginosa decisão no assoalho da cartilagem lá na cruz medial na cruz lateral e medial nós temos um descolamento muito perto aliás rinoplastia o descolamento tem que ser muito perto da cartilagem e do osso está totalmente liberado nesse momento nós tracionamos a alça esse ligamentozinho entre as duas cruz entre os domos é ligamento de pitangui nós cortamos o nosso provisor soltamos está totalmente solta a cartilagem vamos examinar agora está em nossa mão a cartilagem tiramos uma leve faixa superior muito delicadamente essa faixa cefálica que vai tirar a bubozidade do nariz e então passamos uma alça de uma narina para outra e nessa oportunidade então se for necessário nós fortificamos essa cartilagem com os struts de cartilagem fixamos com o fio esse fio pode ser PDS50 ou mesmo nylon e aí sim fazemos o refinamento que é o ponto o toque de refinamento no domus estreitamos dando os pontos transdomais basicamente esse é o tratamento da ponta esse caso de exemplo essa paciente paciente diz que tem a ponta globosa e o dorso largo a base um pouco alargada essa paciente não tem porque abrir cortar esse nariz fazer uma aberta alça de balde dá um resultado satisfatório não sei se eu conseguiria melhor fazer abrindo fiz exatamente isso estreitei um pouquinho a ponta e estreitei a base olha a triangulação nessa foto que mostra o que ela quer que é uma certa mais elegância refinamento do rosto essa outra paciente tem uma desarmonia mais evidente ela diz que a ponta é caída mas ela também tem um aumento subimento gordo e uma convexidade submaxilar então vamos ver também a harmonia que podemos fazer no rosto como um todo não só o nariz por isso que a análise é importante então foi fita alça de balde mas também uma lipo de subimento uma redução da bola de bichar está muito usando agora e um enxergo de gordura de mento perfil existe acesso ideal existe uma teca ideal não devemos fazer enxergo em todas as pacientes estão muito usando agora isso vamos ver quando fazer e quando não fazer então nós temos uma classificação que eu uso há muito tempo e principalmente os residentes acho muito fácil diagnosticar e tratar os pacientes com essa classificação basicamente são três tipos e se baseia na sustentação da ponta na qualidade das cartilares se ela é boa ou se ela é de má qualidade se ela não tem resiliência então é forte e fraco então de acordo com a sustentação nós vamos usar a alça de balde quando tem boa cartilagem se ela tem moderada nós fortificamos e usamos ainda a alça de balde agora se é renoplastia secundária ou é deficiente de sustentação nós optamos pela aberta sem dúvida que eu vou usar muitos enxertos paciente ponta globosa dorso largo mas ela tem uma outra queixa ela diz quando o ri a ponta cai nesse momento nós vamos fazer um detalhe pequeno que é cortar o músculo depressor do septo um músculozinho muito pequeno que vai dar o lábio a ponta do septo então nós retiramos essa músculozinho além do tratamento da ponta e corrigimos uma queixa que se ela sorrisse a ponta caísse com todo o trabalho ela não ia ficar satisfeita esses detalhes é importante observar o que o paciente quer e ela numa posição sem sorrir a posição no nariz é uma posição mais elegante e evidentemente eu gosto muito dessa tomada que você vê a relação entre a ponta e o dorso que mostra um equilíbrio mais estético essa tem uma deformidade em que a cartilagem é fraca nós usamos isso observamos examinamos então a cartilagem não tem bom suporte nós temos que fazer algum reforço para corrigir essa globosidade da ponta do nariz e o reforço é um enxerto que eu chamo de dobradiça que eu utilizo a parte superior da cartilagem vocês viram ressecando na outra essa eu vou dobrar sobre ela mesmo não jogo nada fora tira de onde tem muito e bota onde não tem então resseca eu viro a cartilagem coloco em cima da outra a cartilagem é muito fininha essa cartilagem lá não tem grandes expressões e damos dois pontos fixando ela em cima da porção caudal da cartilagem isso isso dá um reforço nesse tripé que vai projetar e manter a ponta numa posição mais estética então de novo as cartilagens são colocadas uma ao lado da outra e aí sim que seja na animação que é a projeção da cartilagem ponto transdomal esse ponto é PDS 5 zeros ou nylon 5 zeros dado bilateralmente e vamos voltar para o lugar o resultado com a ponta mais posicionada a retificação da cartilagem lateral com esse enxerto você dá um resultado consistente reprodutivo aí tem uma visão basilar que mostra como angulou o nariz e a base também é mais estreitada é outra visão essa visão de meio perfil dá uma ideia que nós usamos mais para equilibrar entre a ponta e o dorso na renoplastia secundária essa técnica realmente ela é insuficiente nós vamos fazer aberta porque nós vamos usar esse elenco todo de enxerto que vocês veem aí spreader tip graph enxerto de strata enxerto de crura lateral como essa paciente que tem essa deficiência e principalmente a retração da asa nós usamos esse enxerto aí sim entre a mucosa e a cartilagem como vocês estão vendo aí ele é colocado estruturado para poder corrigir essa retração da asa feito pela cirurgia anterior de maneira insatisfatória então vocês veem o resultado em que nós restauramos o nariz secundário utilizando os enxertos spreader de ponta e de ala e procurando acima de tudo a naturalidade de perfil nós notamos que desce a asa nasal e aqui nós notamos que tem mais simetria na visão basilar exatamente esse deficiência que ela tira a deficiência de cartilagem então nós colocamos no lugar o que foi tirado na cirurgia anterior em excesso eu queria mostrar para vocês uma coisa especialmente para os médicos que estão começando os cirurgiões uma observação que eu trouxe que eu acho extremamente importante para entender a magia o fascínio que nós temos pela rinoplastia e como é que precisa ter essa consciência dos movimentos da dinâmica da rinoplastia toda modificação que nós fizemos em uma parte do nariz ela influencia em outra então as mudanças do nariz são interdependentes não são independentes deixa eu explicar isso melhor eu mandei fazer esse desenho observa bem esse desenho com cuidado olha são exatamente iguais o 1 ao 4 todos iguais exceto que eu modifiquei apenas a posição da ponta do nariz se nós analisarmos aqui a ponta 1 não mostra não mostra ok o número 1 vocês veem que a ponta na posição ideal desejável está equilibrado o desenho 2 da esquerda para a direita a ponta está um pouquinho a projeção da ponta um pouquinho abaixo do ideal ele parece mais curto a terceira está um pouco mais abaixo ele já parece bem mais curto e um pouco de jiba aparecendo e o quarto finalmente eu botei um pouco mais abaixo a projeção da ponta o nariz está evidentemente aqui aqui ah que bom obrigado então aqui está um pouco mais abaixo tem um pouco de jiba ele parece bem mais curto do que aqui e aqui está evidente eu botei abaixo tem uma jiba e o nariz parece bem mais curto do que esse são exatamente iguais então se nós não tivermos essa consciência eu pegar um paciente desse e tirar essa jiba aqui essa que vocês estão vendo aqui vai ser um desastre porque o que ele precisa é projetar a ponta é preciso ter essa noção de que as mudanças quando você toca em uma área afeta a outra é um mito dizer que a restrição da jiba afeta somente a altura do dorso ou aumenta ou diminuição da ponta só interessa a ponta não na verdade a incisão da jiba dorsal encurta o nariz cartilares alares móveis superiormente cefálica a columela aparece mais baixa a base do nariz alarga-se e as narinas aparecem mais abertas vocês querem ver em pequena escala é uma paciente minha ela queixa apenas de dor suprimente a ponta é bonita eu não toquei nessa ponta uma ponta dessa eu vou mexer só no que ela precisa ela queixa que isso aqui está alto então vamos raspar isso aqui vamos tirar isso aqui só então isso foi feito então vamos ver o que aconteceu o perfil está bonito está desejável está equilibrado tirou e vamos ver de frente olha que vocês observam o que aconteceu de frente de frente a cartilagem está deslocada superiormente o nariz aparece mais curto do que aqui a base está levemente mais alargada e as narinas estão mais visíveis do que aqui claro que em pequena escala porque eu fiz em pequena escala se fosse mais aparecia mais e eu só fiz tocar na jiba da paciente no doço esse é um caso interessante é mais importante bem ilustrativo preste bem atenção no que aconteceu um paciente meu que achava apenas da ponta caída ele só queria levantar a ponta e estreitar um pouquinho a base que ele achava larga aqui então esse paciente foi feito a seguinte cirurgia alça de balde tirou projetou a ponta só projetou a ponta e estreitou a base só e a osteotomia um desastre eu acho que ele está melhor antes do que depois de operado ele ficou realmente o resultado assustador porque isso eu não me enxei no doço como é que esse doço afundou dessa maneira observa a frente do paciente como a osteotomia funcionou de maneira negativa e como a projeção da ponta evidenciou um doço fino e desarmônico então o paciente foi levado para fazer a revisão retiramos a fáscia temporal profunda um pedaço da fáscia aqui essa fáscia vocês conhecem um enxertinho que chamam de charuto é um tubinho que nós fazemos picamos a cartilagem essa cartilagem da auricular muito fácil de picar envolvemos essa fáscia numa seringa só como molde essa seringa de insulina para fazer um tubinho você está vendo aqui e vamos colocar esses enxertinhos picadinhos dentro desse tubinho colocando aqui formando esses enxertos e agora nós vamos voltar e colocar no doço do paciente então vocês veem aqui marcou o lugar do doço isso é um truquezinho que eu uso para guiar o enxerto então isso é um aspirador essa agulha é só para guiar dentro do tubinho do aspirador ela vai sair aqui nessa pontinha da agulha nós colocamos o fio o fio é um guia esse fio é só para guiar para puxar para você não empurrar de qualquer maneira isso precisa ser preciso então está colocando aqui nessa posição levemente depois nós tracionamos o fio ele vai deslizar nesse túnel que fizemos aqui no doço para preencher esse doço essa área damos o ponto devolvendo a forma da ponta com os pontos e está corrigido o doço e nós vamos ver o resultado então esse paciente fez apenas eu coloquei o doço coloquei um enxertinho a Lara que eu achei que ficou um pouquinho retraído pequenininho e aproveitei também procurando a harmonia como eu chamei antes coloquei um pouco de enxerto de gordura no rosto desse paciente então o paciente de frente é uma visão frontal numa visão muito mais natural e aqui está o que aconteceu antes depois da mal cedida correção e aqui com a correção quer dizer esse resultado deveria ser obtido se eu tivesse observado que toda vez que eu projetasse a ponta eu tenho que observar também a projeção do doce nasal então é essencial essa ideia de harmonia de equilíbrio e de análise facial para que nós tenhamos resultados mais consistentes muito obrigado muito obrigado doutor Pitombo convido só venha fazer parte da mesa por favor aqui na mesa Pitombo convido doutor Farid Hackman ex-presidente da sociedade brasileira de cirurgia plástica para nos falar sobre ritidoplastia de cirurgia plástica de cirurgia plástica facelift essa a cobre é ótima quem entrar entrou isso brasileiro é um que é melhor bem boa tarde para todos realmente é um prazer enorme nós estamos aqui na nossa casa e vamos falar sobre o que existe de moderno no facelift nesses 15 minutos que nós temos como os senhores sabem quinta-feira dentro de 5 dias nós teremos aí um curso prático a jornada carioca de cirurgia plástica onde vai ser discutido os temas de cirurgia de face e os dois cirurgiões plásticos da atualidade doutor Daniel Becker e Gerrel Astor vão fazer uma demonstração cirúrgica sobre o facelift eu vou tentar mostrar para vocês hoje o que que eles vão fazer na quinta-feira para que vocês aproveitem bastante eles gostam muito de falar de plane tratamento profundo da face e eu vou falar um pouco terço inferior o superior e o médio o que for possível nesses 15 minutos muito bem começa sempre a cirurgia pela lipoaspiração ou para tirar gordura ou para descolar despregar os tecidos faz de um lado faz de outro essa é uma mulher que só fez lipoaspiração esse é um homem que só fez lipoaspiração depois em alguns casos em quase 50% dos casos abre o subimento na região submental onde faz uma incisão de 4 a 5 centímetros desprega com a tesoura de Metzenbaum e retira o excesso das bandas pratismais é o músculo pratisma que tem aqui na região submental depois faz-se aplicatura aplicatura pode ser pontos invertidos bonit suture pode ser corte e plastia pode ser jaquetão depende de cada caso essa é uma senhora de 84 anos que tinha uma banda diferente da outra por isso que eu trouxe ela tinha mais a banda esquerda que a banda direita do pratisma e no terço médico é no tratamento das estruturas profundas pode-se fazer aplicatura com pontos separados aplicatura com sutura contínua ou então esmaso pratisma clássico ou então como um deles vai fazer quinta-feira é esmasectomia que é o tratamento do esmaso pratisma localizado direto no sul conasgeniano vou falar um pouco de cada no terço médio a maioria dos autores no mundo hoje 67% prefere fazer aplicatura com pontos separados é melhor para distribuição mas o importante é não fazer a sutura aplicatura de mole com mole mas sim da doença na saúde da doença na parte fixa que vai fazer ali mostrando este filme aonde vai ali na cima da orelha e encontra o nervo aurículo temporal artéria temporal superficial descola o periósteo mostra e vai no periósteo e dá um ponto esse ponto eu vou buscar no Jaws é nessa doença que fica na marionete Groves bigode chinês ou então que os americanos chamam de Jaws e os brasileiros área geniana eu dou um ponto forte ali e esse ponto eu procuro e encontro muitas vezes o que eles chamam de Bolsa Gordurosa de Bichá será muito discutido na jornada carioca a atualidade dessas que eles costumam trabalhar na imprensa leiga que é tirar essa Bolsa Gordurosa de Bichá que erroneamente dão o nome de Bichectomia que eu não gosto nada desse nome vamos depois o Danny Baker vai fazer esta ali no externocleia do mastoideu ele vai abrir o platisma e com o misture elétrico ele faz um descolamento no platisma e pega o platisma e fixa na mastoide numa região dura ele faz quase todos os casos ele deve fazer quinta-feira essa cirurgia é muito importante outro ponto de fixação e também o terceiro ponto é no fácil de Lorre é um fácil que existe aqui na frente da orelha que você faz a fixação depois de três pontos firmes de nylon você vai e usa o PDS vicrio monocrio e espalha esses tecidos que estão mole no suco nargeniano no jaws no bigode chinês e leva para a lateral esse tratamento das estruturas profundas é que tem mostrado a importância moderna da cirurgia plástica eu gosto muito de fazer isso que ali no ligamento de furnas ali ao lado do lóbulo da orelha é fazer uma aplicatura contínua para evitar aquela orelha presa que é tão feia se eu olhar um facelift no pós-operatório e ver a orelha presa então eu gosto muito de fazer isso eu não vou gastar tempo com o filme senão não dá tempo de eu mostrar tudo que eu quero ali mostrando pode ser feito também com pontos separados e a outra coisa é o clássico esmasplatismo para aquelas pacientes gordas aquela paciente forte que eles chamam de half patient aí faz o esmasplatismo vamos ter discussão também do esmasplatismo nesse dia todo na quinta-feira ali mostrando é uma cirurgia que todos vocês conhecem publicada em 1976 por Imidson Peroni e muitos outros colegas não vamos gastar tempo aí o importante dessa cirurgia é fixar esse esmaso e não mole no mole mas fixar numa região forte no fácil atemporal lá em cima que os americanos principalmente de Dallas Fritz-Barth deu o nome de Heitz-Mass o caso antes e depois um homem com jaws muito forte tratou o jaws não preste bem a atenção não é grândula submandibular é o jaws uma mulher já faz um tratamento mais profundo com ressufência etc e você consegue definir a linha da mandíbula que eles chamam de jawline muito bem o T superior T superior foi muito esquecido abandonado foi muito querido porque tinha que fazer uma incisão bicoronal de um lado ao outro hoje nos Estados Unidos faz muito pouco o T superior da face mas no Brasil nós gostamos muito porque o Botox o tratamento com o Botox diminuiu muito o tratamento T superior mas eu gosto muito de fazer incisão temporal forte a lapitangue clássica como vocês veem aí e dou uma curva lá em cima que eu chamo de umbrella cab é tipo cabo de guarda-chuva como vocês veem em cima e consigo levantar a cauda da sabancelha com isso descolo o descolamento da incisão temporal ressecção do excesso de pele a maioria dos autores ou um grande número dos autores não quer mais a incisão temporal porque acha que perde o cabelo diminui dá necrose então prefere fazer acompanhando o pé do cabelo os americanos provavelmente vão fazer acompanhando o pé do cabelo mas nós gostamos quem é oriundo da escola pitangui gosta muito dessa incisão temporal extensa desde que não tire muita pele e a brefoplastia a brefoplastia mudou muito cambiou bastante ela alterou bastante hoje nos tempos modernos fazemos a pálpebra superior através dessa marcação de norman pastorek elevando suavemente no canto externo para cima ao invés de descer como fazíamos antes tira a pele um pouco de músculo ali nessa região se for preciso trata as bolsas cuidado para não tirar muita bolsa senão você dá um fenômeno chamado e-frame o que é e-frame aquela mudura em janela você olha para a mulher e fala o homem fez plástica no olho porque ela fica um pouco artificial se você tirar muito as duas bolsas muito bem sutura intradérmica pode ser com dermabonde pontos separados contínuos seis zeros pitangui gostava muito da seda seis zeros ele falou aqui nessa sala há 30 anos atrás nós estávamos juntos viemos juntos ele falou que ele usava a seda mas realmente a seda deixa um pouco naquele buraquinho da seda ela deixa um pouquinho de sebo ali então não é bom aquilo de seda eu prefiro nylon ou de seda pobre inferior também mudou muito os tempos hoje são outros para pobre inferior a maioria dos autores dos Estados Unidos e aqui prefere a decisão transconjuntival dentro depois vê as três bolsas muitos não querem tirar mais bolsa querem rodar as bolsas tem um fenômeno muito simpático que eu não posso falar que realmente eles já vão cortar e essa campainha aqui é muito forte quando eu acabei de chegar vi o Ronaldo Pontes assustado com a campainha e eu não quero me assustar com ela eu quero que me avise antes de tocar a campainha presidente por favor e realmente ali tem um fenômeno chamado Tietro que é aquela moldura que é aquela calha que não vamos perder tempo depois trata as bolsas quer rodar a bolsa roda quer repor a bolsa faz isso sempre eu sempre sinto onde o Pitangui porque aqui foi a casa que o Pitangui começou trabalhou que eu vi junto com ele ainda garoto com a maioria de vocês e é onde eu fui muito feliz eu falei um dia eu quero voltar aqui e fazer uma conferência e hoje eu estou realizando esse sonho que eu vi fazer aqui há 40 anos atrás muito bem depois tira uma tira de pele não faz grandes colamentos o Green Gel chama isso de Nut Touch e ali uma paciente um ano de operada só olho depois cinco anos os antagonismos dos músculos melhoraram muito a brefaloplastia hoje em dia chama antagonismo dos músculos depois o Charles Lessa eu não quero tirar a glória de vê-lo falando também ele veio aqui comigo muitas e muitas vezes ele vai mostrar isso tudo com muita mais categoria que eu mas eu faço com mais graça que ele eu espero muito bem aqui mostrando um outro caso e finalmente a brefina com videoscopia a videoscopia foi usada em cirurgia geral os anos é usada hoje tira o doutor Jair de Castro que está aqui presente gosta muito de fazer videoscopia nos tratamentos de videocépto e eu acho muito interessante mas cirurgia plástica ela teve um alt todos nós compramos o aparelho depois teve uma baixa ela teve uma caída um in depois o alt aí não sabia o que fazer com o aparelho então nós guardamos a videoscopia para o tratamento do terço o peru da face é interessante mas tem outros procedimentos tão bons quanto não precisa gastar tanto dinheiro em comprar tanto equipamento daquele apenas para levantar a cauda da sobrancelha aí mostrando o que que indica rugas rugas frontais rebelares e a queda da sobrancelha a queda de suci na cola de las serras e o brown leaf dos americanos então eu já fiz aquela decisão temporal vocês se lembram o umbrella cab aí eu vou e faço três furinhos e entro e faço descolamento o professor Optegui mais uma vez citado gostava muito de fazer vídeo sem vídeo ele faz ele falava vídeo sem vídeo e me olhava você comprou o aparelho eu não comprei eu sou mais sabido e realmente ele não comprou o aparelho e eu comprei dois e realmente está à venda é brincadeira às vezes nós usamos e ali faz o descolamento o professor Optegui gostava também de fazer as pequenas incisões e levantar a cauda da sobrancelha com pequenas retiradas de pele era interessante mas eu gosto do vídeo para isso aí para descolar a cauda a cauda da sobrancelha é muito bom descolar o perióstico e ver o nervinho ali tem um nervo que dói por isso que nós abandonamos a micronal porque esse nervo que chama-se o o grande olha a campainha precisa de aí então vou acabando vamos passar se não conto tanta história esse é um caso que foi feito numa das jornadas carioca com demonstração o vídeo os olhos e o pescoço então eu quero encerrar com esse caso aqui que é interessante que eles iam fazer o cuio iam fazer o levantamento com silhuete e o médico não veio nos Estados Unidos e o professor Optegui passou pela porta e ele já tinha acabado junto com a Bárbara ele tinha acabado de fazer uma mama e eu falei professor a sua face está pronta e ele veio olhou eu não sabia que ele ia pela face ele fez de um lado e falou Farid o teu outro lado da face está pronta e a modéstia me pede de dizer que lado que o Optegui fez e que lado que eu fiz porque os dois lados ficaram muito bons de tal modo que essa homenagem que eu faço a todos vocês e a mim mesmo eu fico muito feliz de estar aqui hoje muito obrigado obrigado doutor Farid e o Rato um verdadeiro showman por favor senta aqui na mesa do lado do ponte convido agora meu estimado amigo Sérgio Lessa eu não sei de onde eu falo que o Sérgio Lessa é mas acho que ele é da unidade urogenital da UERJ a unidade que eu chefia e tem trabalhado conosco lá fortemente por favor Lessa sua palestra sobre blefaroplastia como é que você conserta os erros dos outros Agradeço o gentil convite do presidente Francisco Sampaio acadêmicos Cláudio Cazoso de Castro e Talita Franco é muito eu me sinto muito honrado participar desse desse simpósio e eu ia falar algumas coisas assim de pesquisas neurodatômicas e resultados de blefaroplastia a blefaroplastia segundo a associação americana de cirurgia estética é uma das cirurgias mais frequentemente realizadas e numa recente pesquisa foi considerada a cirurgia mais realizada mais frequente entre pacientes entre 51 e 64 anos de idade ela particularmente na pálpebra inferior a blefaroplastia ela é reconhecida como uma cirurgia altamente desafiadora devido às inúmeras alterações e peculiaridades anatômicas de cada paciente atualmente as vias de acesso para tratamento das bolsas polpebrais são basicamente duas um acesso cutâneo e um acesso conjuntival o acesso cutâneo pode ser realizado através de um retalho cutâneo ou um retalho miocutâneo geralmente o acesso cutâneo para tratamento das bolsas polpebrais ele secciona o músculo orbicular e o septo orbitário e o acesso conjuntival principalmente o pós-septal ele conserva o músculo orbicular e o septo orbitário principalmente o acesso mais baixo conjuntival mais baixo a blefaroplastia inferior com acesso cutâneo ela provoca lesões do músculo orbicular e do septo orbitário essas lesões dos ramos terminais motores e gomáticos causam denervação dessa porção mais próxima ao tarso que é a porção tarsal e a porção mais importante funcional do músculo orbicular e são frequentes as complicações relacionadas com esse tipo de cirurgia transcutânea existem inúmeras pesquisas que mostram que 15 a 20% dessas alterações de posição da pálpula inferior após a blefaroplastia transcutânea são atribuídas a inúmeros fatores como a excessiva remoção de pele a flacidez não tratada durante a blefaroplastia uma cicatriz esse aspecto importante da lesão é consequente a lesão do septo orbitário que é uma área muito vascularizada nessa lamela média e sempre causa retrações cicatriciais e ultimamente tem se dado bastante ênfase a denervação do músculo orbicular esse aspecto de inervação é interessante porque nos últimos anos os estudos neuroanatômicos mostraram um conceito completamente diferente novo dessa inervação do orbicular esse conceito inicialmente é descrito por Ramírez ele mostra que a inervação que os ramos nervosos terminais dos igromáticos penetram numa posição perpendicular às fibras musculares como nós estamos observando a direita e as incisões transfixando essa musculatura ela vai essas incisões vão progredir vão facilitar e determinar e determinar a denervação desse músculo pretarsal nós prosseguindo esses estudos fizemos uma série de investigações a respeito e aqui vocês podem ver uma dissecção aqui macroscópica mostrando um segmento do músculo pretarsal e o preceptal e a inervação ela vem pela face profunda do preceptal se distribuindo na musculatura pretarsal próxima dos cílios nós observamos três no caso aqui são três conjuntos de terminais zigomáticos mas achamos uma média entre três e cinco terminais zigomáticos numa visão microscópica nós observamos as fibras musculares num sentido e transversalmente penetrando vários ramos terminais dos zigomáticos mostrando que essa chegada dos ramos zigomáticos ao a musculatura abicular é realmente em um ângulo de 90 graus realizamos também modificando parcialmente estudos já feitos o blink test e a eletromiografia no pré-operatório e no pós-operatório de pacientes que nós submetemos a blefaroplastia transcutânea e existe um grau de reinervação desses ramos terminais e isso é verificado através do blink test como estamos vendo e através da eletromiografia que em três semanas praticamente está reinervado porém a reinervação não é um problema que vai resolver a denervação o principal efeito da denervação é uma atrofia muscular essa atrofia progressiva e muitas vezes leva a alterações muito danosas das firmas musculares o excesso de tecido conectivo endomisial é considerado patológico e existe uma média normal principalmente no músculo esquelético desse tipo desse padrão de orbicular nós consideramos normais a quantidade de conectivo de tecido conectivo até 12% a partir desse padrão já é considerado um músculo alterado patológico o coeficiente de variação de diâmetro de fibra musculares também não deve exceder 25% nós fizemos uma série de estudos em um número grande de pacientes e observamos em casos onde houve miotomia e em casos onde não houve miotomia nos casos onde houve miotomia nós achamos 19 mais de 19% de colágeno nessa musculatura então comprovando esses dados iniciais que mostram que o excesso de tecido conectivo vai lesar a musculatura e vai alterar esse músculo a longo prazo o diâmetro das fibras musculares também está alterado está diminuído como também a presença de nervos e até a contagem de sarcomenos foi alterada quando se lesa a musculatura aqui um exemplo da patologia encontrada nos casos onde não se lesa a musculatura e quando se lesa a musculatura oito meses após nós observamos fibras musculares de tamanho dimensões variadas e um tecido conectivo extremamente presente algumas algumas pesquisas mostram praticamente a ausência de fibra contrátil e a presença só de tecido conectivo com alterações das fibras musculares restantes então a blefaroplastia inferior ela a mais cuidadosa a que preserva mais as estruturas seria a realizada por um acesso conjuntival para tratamento das bolsas gordurosas com ressecção ou com preservação e transposição dessas bolsas e o tratamento da pele da lamela anterior seria feito num outro plano seria um acesso duplo ou chamado de no touch esse termo no touch é universalmente conhecido na moderna blefaroplastia e foi introduzido por um cirurgião novo alquino chamado glendelks os objetivos desse acesso duplo seriam preservar a lamela média evitar a denervação do orbicular e evitar o aspecto que o leigo chama de olho operado que é o olho arredondado com uma série de modificações da fenda palpebral esse acesso conjuntival é importante que se observe esse aspecto que é o acesso pós-septal ou retro-septal é um acesso que é realizado uns 5 milímetros abaixo do bordo inferior do tarso e através desse acesso nós conseguimos evitar a lesão do septo orbitário e transformar essa cirurgia numa cirurgia extremamente rápida principalmente quando fazemos uma anestesia peribobar inferior que o paciente não sente absolutamente nada é uma é uma anestesia super tranquila para que tenha um pouquinho de experiência com cirurgia ocular nós observamos aqui a área conjuntival com a sua vascularização existem dois septos ou dois arcadas duas arcadas uma arcada superior e uma arcada inferior entre as duas arcadas nós fazemos a incisão conjuntival essa incisão pode ser feita com laser ou de CO2 ou pode ser feita com radiofrequência que fisicamente tem a mesma atuação que é uma atuação de vaporização não é de queima de tecido nós fazemos duas incisões nos retratores inferiores uma incisão medial onde nós acessamos a bolsa medial e a bolsa central elas tem características macroscópicas ligeiramente diferentes a medial é mais vascularizada é chamado pedículo vascular adiposo que é também utilizado para transposição dessas bolsas e entre essas duas estruturas adiposas nós observamos sempre na blefroplastia transconjuntival o músculo oblico inferior que é uma referência nessa cirurgia depois ressecamos a bolsa lateral que fica situada mais lateralmente e conservamos uma ponte de retratores que é muito importante para evitar futuras alterações de posição da pálpebra inferior como tipo entrópio essa técnica cirúrgica através da via conjuntival também serve para transposição de bolsa nós liberamos o ligamento retentor na altura da depressão naso jugal e podemos fazer a transposição dessa bolsa essa bolsa é transposta pode ser fixada num outro elemento anatômico que é o surf que é o tecido do corpo de pouso supra maxilar ou pode ser transfixada e fixada externamente como aqui está realizado nós queremos mostrar só aspectos da blepharoplastia transconjuntival essa cirurgia é feita como eu expliquei sob anestesia peribubar e o paciente com isso ele suporta a cirurgia sem absoluta nenhuma dor essa incisão como eu falei numa posição que dista uns 5 milímetros do do bordo inferior tarsal nós incisamos a conjuntiva e os retratores fazemos uma incisão nos retratores e expomos a capta das bolsas as bolsas através dessa incisão medial são as bolsas medial ou bolsa nasal e a bolsa central essa aqui é uma técnica clássica de ressecção de bolsas então a bolsa exposta inicialmente essa bolsa nasal esse tipo de cirurgia permite uma visualização dos segmentos anatômicos com perfeição ali ao lado da bolsa já observamos o músculo oblíquo inferior e a ressecção é feita com cuidado sem trações porque nós tracionando tecido orbitário pode provocar reflexos e com consequências de bradicardia e outros problemas aqui o acesso para a bolsa central que nós fazemos é um pouco mais lateral em relação ao músculo oblíquo inferior que estamos vendo ali atrás e essa bolsa é ressecada e logicamente a experiência do cirurgião vai determinar a quantidade de bolsa ser ressecada através do exame pré-operatório e através manobras cirúrgicas que podem ser feitas para evitar a ressecção exagerada desses segmentos importantes adiposos a bolsa lateral ela é ressecada num outro segmento que pode ser uma incisão oblíquo vertical ou mesmo acompanhando a incisão inicial horizontal nós fazemos a ressecção é importante se observar que essa bolsa ela é recoberta por duas camadas a própria cápsula adiposa e uma camada adjacente ao ligamento de Lockwood que muitas vezes deixa essa bolsa uma dificuldade maior na ressecção muitas das vezes no pós-operatório nós observamos pacientes no dia a dia observamos pacientes já operados já feita a blefoplastia porém com algum abolamento lateral o tratamento da pele ou da lamela anterior ele pode ser feito basicamente por três técnicas diferentes o retalho cutâneo associado a cantopexia que está associada a qualquer cirurgia palpebral inferior que é a importância de se manter um suporte e uma profilaxia de alteração de posição ou um pente que se faz uma pequena retirada cutânea sem descolamento associada a cantopexia ou um reserface usando o laser CO2 ou qualquer elemento químico qualquer substância química aqui mostrando alguns casos empregando assim essa variedade de técnicas a blefoplastia pré e pós oito meses um minutinho que eu termino aqui aqui um paciente com idade mais avançada aqui um paciente onde nós não ressecamos bolsa e sim fizemos a transposição de bolsa para eliminar essas alterações de relevo nas julgais e outros casos como elevação de terço médio também que pode ser feito via conjuntival o importante como resumo é mostrar que a blefoplastia tem que ser feita de um modo mais funcional mais fisiológico evitando as evitando as lesões de musculatura orbicular e do septo orbitário com isso nós conseguimos a longo prazo uma forma de fenda palpebral mais preservada e mais natural muito obrigado muito obrigado estimado Sérgio Lessa Lessa eu não vou lhe chamar na mesa porque senão você não vai enxergar mais a palestra por causa do monitor por favor senta na plateia mas vai participar da discussão convido o doutor Charles Sá da Universidade do Estado do Rio de Janeiro para nos falar sobre implante de gordura por favor doutor Sá o doutor Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o honroso convite do professor, do acadêmico Francisco Sampaio, professor Cláudio Cardoso de Castro, professora Thalita Franco. É uma honra fazer parte dessa tarde aqui com nobres colegas que me precederam e que vão me suceder depois da minha fala. Bom, o que nós trouxemos para vocês é um conceito geral sobre a cirurgia plástica, principalmente ao aspecto regenerativo e alguns conceitos ligados aos lipos enxertos e às células regenerativas que estão inseridas no tecido adiposo. O lipos enxerto, a transferência do tecido adiposo, já data de 1893, por Neubit, Cerny, Bruni. Pierre descreveu um conceito interessante onde ele associa a quantidade de adiposos viáveis, íntegros, com a pega do enxerto, ou seja, também um outro conceito que o sucesso do lipo enxerto está diretamente relacionado ao operador, ou seja, operador dependente. E Lu realizou a primeira lipoaspiração com bomba, vácuo, o aparelho. O Fournier criou as cânulas, as passagens, vários planos sobre o lipo enxerto. Carpaneda é um médico brasileiro onde ele desenvolveu um trabalho onde ele fala exatamente o diâmetro desse enxerto que deve ser utilizado para que haja a maior pega desse enxerto. O Collima criou a técnica da lipoestruturação. A Patrícia Zuck, ela identificou no tecido adiposo células importantíssimas, que são células regenerativas, são as adiposos derived stencil, e por aí vai dentro do histórico. Quando a gente pensa em transferência do tecido adiposo, é importante ter em mente o aspecto volumizador dado pelo adiposo e o aspecto regenerativo dado pelas células-tronco do tecido adiposo. É importante saber que o tecido adiposo íntegro, na sua origem, ele vai ter em torno de 5 mil células-tronco por grama de tecido. E uma vez aspirado, essa quantidade cai para a metade, em torno de 2.500 células. Vamos falar um pouquinho sobre o aspecto volumizador que é dado pelo adiposo. Quando se pretende estudar o tecido adiposo, o lipoaspirado, é importante ter em mente a integridade física do adiposo, a parte morfológica dele, a parte funcional do adiposo, que é exatamente a viabilidade dessas células. Para a gente estudar a integridade física, a morfologia, é importante utilizar não só a microscópia eletrônica, com a coloração do HE, mostrado ali no 1, a microscópia eletrônica, que são as microestruturadas, e a medição também de gotículas de lipídio, pode ser utilizada para a gente avaliar a morfologia desse adiposo. Não quer dizer que o adiposo, estando íntegro, ele está viável. Para a gente poder analisar também a viabilidade do adiposo, em relação à sua integridade funcional, é importante também utilizarmos alguns marcadores, como, por exemplo, o glicerol-3-fosfase-desidrogenase, intra-extracelular, o propidiodido, que é importante, o marcador para a viabilidade celular, onde a gente vai ver se a célula está viável, se tem apoptose recente, apoptose tardia, ou morte celular. E também o triplomblum é outro teste importante para analisar a viabilidade desses adiposos. Bom, quando se pensa em transferência terceira de adiposo, é importante que o cirurgião tenha em mente as várias etapas que ele deve cumprir rigorosamente dentro da técnica para que ele não tenha um resultado desfavorável com grande taxa de absorção e uma menor taxa de retenção desse lipoenxerto. Então, é importante, a área de coleta é importante, o método de coleta vai ser coletado com seringa, com a bomba, pressões variadas, o tipo de processamento que vai ser realizado nesse material coletado, a bioativação, método da transferência, ou seja, a própria lipoenxertia em si, e também o local que vai receber esse lipoenxerto. Então, são essas etapas que devem ter tomado cuidado com o cirurgião. Em relação à área doadora, em relação ao local, a idade, também o IMC, o peso do paciente, existem vários trabalhos controversos, não existe ainda um consenso, principalmente o local, em relação à idade, o IMC, não existe uma relação intensa quanto a melhor área em relação ao peso do paciente. Em relação à técnica de coleta, utiliza-se vários tipos de cânulas, a coleta pode ser feita através de seringa, seringa de 10, de 20 ou de 60, com vários tipos de cânula, e também usando a bomba a vácuo para coletar a tecida de poso. O processamento mais comum que são utilizados é a decantação, a lavagem e também a centrifugação, através de uma centrífuga. Tudo isso é importante para que se mantenha uma taxa de absorção bastante baixa e uma taxa de retenção desse enxerto alta. Em relação à bioativação, hoje em dia pode se associar, existem alguns trabalhos que associam o lipoenxerto ao PRP, a fração vascular estromal do próprio tecido de poso, ou então associado à própria célula tronco do tecido de poso, ela é isolada e também esse enxerto é enriquecido para que haja maior pega desse enxerto. Em relação à transferência, a técnica utilizada basicamente é a técnica do cólema, é a lipoestruturada, onde nós coletamos com seringa de 10, cânulas de 3, é feita uma centrifugação desse lipoaspirado em torno de 3 mil rotações em 3 minutos, se colhe a camada média e aí se faz a transferência usando retroinjeção em diversas camadas na área que você quer enxertar. Em relação à área receptora, é importante também a área receptora, ou seja, tecidos que têm baixa complacência, eles têm menor chance de ter um sucesso no seu enxerto. Então é importante se aumentar a complacência tecidual, tratando as traves fibrosas, aumentando a complacência ou com uma expansão externa, mostrando ali uma mama submetida ao sistema brava, onde existe essa expansão externa, e aqui ao lado, a rigotomia para a liberação das traves fibrosas. Em relacionado à área do enxerto, como falei, Carpaneda, em 1994, ele publica esse trabalho, onde ele determina que o diâmetro ideal deve ser de 3 milímetros, para que haja a imbebição na periferia do enxerto e haja a integridade total desse enxerto. Aí depois, Yoshimura, em 2012, também publica um outro trabalho, onde ele diz o seguinte, que na região central existe uma necrose do enxerto, na região intermediária, que existe aqui, por quê? Aqui a gente vai ter morte do adipós e a célula-tronco vai estar viável, então essa célula-tronco vai se transformar no adipós, mantendo o volume enxertado. E na área mais periférica, a gente vai ter a preservação, não só do adipós, mas também da célula-tronco. Aqui é importante, para afilizar, que o volume enxertado também está diretamente com a área receptora, ou seja, quanto maior a complacência tessidual, mais enxerto você pode colocar. Então, a relação que se faz é, você pode colocar até 40% do volume que você quer enxertar na área que você está querendo enxertar. Se você passar de 40%, você pode ter um efeito que nós chamamos de efeito, o efeito de... que é o overgraft, exatamente a teoria do despenhadeiro. Você vai enxertar um volume até um certo ponto, se você passar daquele volume, você vai aumentar a pressão tessular e você vai ter uma necrose total de toda a sua área, todo aquele volume que você enxertou. Muito bem. Aí veio, como a gente trabalha muito a célula-tronco, transferência de tecido adiposo ligado à cirurgia plástica na facial, a gente fez a pergunta, será que a maneira que eu coleto esse tecido vai influenciar com o meu resultado, com a qualidade desse material? E nós publicamos esse trabalho, foi um trabalho onde nós avaliamos a influência da pressão negativa sobre a viabilidade dos adiposos e das células mesenquimais do tecido adiposo, relacionando a maneira como nós coletamos esse tecido adiposo. Esse trabalho foi publicado agora em 2015, no ano passado, na Asterix Surge Journal. Então, esse trabalho nós realizamos, primeiramente, a medição de pressão nas seringas de 10, de 20 e de 60, num laboratório de física na Universidade Federal. A partir daí, nós criamos um gradiente pressórico, usando seringas de 10, de 20 e de 60, e também aparelho de 40, 350 milímetros de mercúrio e 700 milímetros de mercúrio. A partir dessas análises, fomos para a campo, coletamos o material sobre aqueles regimes pressóricos já estabelecidos, e mandamos o material para as análises, para avaliar não só a adiposto, mas também a célula astrônica do tecido adiposo. Em relação à quantidade de adiposto, nós observamos que, nas oito amostras, não encontramos uma grande variação entre as amostras. Fizemos também a avaliação da viabilidade celular, relacionada à apoptose e também células viáveis. Entre as oito amostras, também não houve uma grande alteração significativa entre as amostras. E, em relação às subpopulações das células-tronco, não houve também grandes alterações nas oito amostras, relacionadas a cada subpopulação. Ou seja, a maneira como eu coleto o tecido adiposto para usar para enxertar, não é um fator preponderante no meu sucesso do meu enxerto, com esse trabalho que nós fizemos. Bom, como eu falei anteriormente, o aspecto volumizador pelo adiposto. Vamos agora falar do aspecto regenerativo, que é hoje um assunto que está bastante pungente hoje na literatura médica, que é o uso das células-tronco. Bom, relacionado a isso, é importante, o primeiro conceito da célula-tronco, o adiposo de mesenquimais tem céu, são células não diferenciadas, que têm grande capacidade de proliferação e também se diferenciar. Essas células se encontram na fração estromal do meu tecido adiposo. Nós, na prática clínica, nós pegamos esse material lipoaspirado, começamos fazendo dessa maneira, lavamos, e outra parte nós centrifugamos dentro do protocolo do Sidney Colliman, coletamos o pellet e associamos o pellet à outra porção que foi lavada. Aí fazemos um cal, nós chamamos, é o Cell Assist Lipotrans. E a gente fazia várias volumizações em face, para reconstrução e também para volumetria em pacientes com astrogia da face. Aqui mostrando a análise desse pellet, em 23 pacientes, nós quantificamos a quantidade das células-tronco presente no pellet, nós encontramos uma média de em torno de 16 mil células-tronco nessas amostras. Por que isso é importante? Porque, como eu falei anteriormente, o tecido adiposo íntegro, ele vai ter em torno de 5 mil células-tronco por grama. Ele lipoaspirado vai cair para a metade. Então, se eu pegar esse material, para volumizar uma área, eu vou ter uma quantidade bastante reduzida das células-tronco. Eu, usando essa maneira, como nós montamos ali o cal, associando aquele pellet rico em fração estromal, eu devolvo a quantidade de células-tronco em torno de 4 mil células-tronco por grama. Então, com isso, eu melhoro a minha qualidade em relacionar as células-tronco presentes na gordura que eu quero lipo-enxertar. Quando nós abordamos, por exemplo, uma face, numa cirurgia de face, onde existe a simetria de volumetria, nós podemos abordar, tecnicamente, usando a mastectomia na região onde existe maior volume, na hemiface mais volumosa, e na região menos volumosa, fazemos apenas a aplicatura e também podemos utilizar a lipotransferência. Aqui mostrando, durante a cirurgia da face, nós fazemos a lipotransferência na área, na hemiface, onde nós não queremos aumentar. Aqui é um caso pré e pós-operatório. E aqui mostrando o terço médio do paciente, pós a volumetria da hemiface esquerda. Com a melhora do aspecto volumétrico e também melhor simetrização das hemifaces. Aqui um outro paciente com uma deficiência na região geniana. E também foi planejado aumento também por lipo-enxertia nos sucos e no paramentoniano. Fazemos aqui a coleta e a lipo-enxertia. Na região, apenas com bloqueio. No suco nas geniana e também na região parabucal. Aqui é um pré e um pós. Houve algum problema aqui? Deixa eu voltar. Bom, aqui é um vídeo. Só rapidamente vou passar esse vídeo. Aqui é um pré... Só tem dois minutos para acompanhar. Tá bem, ok. Então vou passar esse vídeo aqui. Podemos utilizar a lipotransferência nas reconstruções, mostrando o caso de um assínio de Romberg. Daquela maneira que nós fazemos, o calo mecânico. Outro assínio de Romberg também, onde existe uma hemetrofia na hemiface direita. Aqui mostrando o aspecto volumétrico através de uma tomografia, mostrando uma melhor distribuição na área enxertada do lado direito, pré e pós-operatório, com melhor volumétrica da hemiface. Podemos utilizar na reconstrução de mama também, paciente pós-reconstrução de mama, usamos a rigotomia, liberação das trábeis fibrosas e também a lipogenxertia, pré e um pós-operatório. Relacionado à volumetria de face, é importante o aspecto volumétrico, o trabalho do Joe Pessa, onde nós usamos também a volumetria apenas, sem associação do lipogenxerto. Aqui mostrando a associação do lifting, o lipogenxerto separado, aqui em trauma, nesse paciente apresentou não só a melhora volumétrica da face, mas também a melhora da qualidade de pele. E veio a pergunta, será que nós, usando, por que o lipogenxerto trouxe uma melhora na qualidade de pele? Veio a pergunta, existe alguma célula no lipogenxerto que poderá melhorar a minha qualidade de pele? A partir daí, idealizamos um projeto de pesquisa multicentro entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade de Verona, na Itália, onde nós queríamos avaliar o efeito anti-envelhecimento dessas células na pele, com foto envelhecida. Aqui mostrando o trabalho, foram 20 pacientes submetidos ao facelift, uma parte realizada no Brasil, outra parte na Itália, mostrando o trabalho entre as duas universidades. O trabalho foi publicado no ano passado, em 2015, na Plastic Regonstrux Surgery. E nós tivemos a felicidade desse ano, agora em junho, receber uma carta, onde o trabalho foi considerado o melhor trabalho internacional na revista, desde 2015. E essa homenagem vai ser recebida lá no Congresso americano, agora em setembro, 25 de setembro. Bom, eu queria agradecer o professor Radovan Borogievic, o Gino Rigotti, foram os meus mentores, saírem nesse caminho da medicina regenerativa. Ao professor Pitangui, que me deu a base da cirurgia plástica para eu chegar até aqui. E queria convidar os alunos, professores, que no dia 29 de outubro, a ESP, a Associação dos Ex-Alunos do Professor Pitangui, irá realizar um curso específico sobre lipotransferência de tecido adiposo e células-tronco. E vamos ter a ilustre presença do professor Dino Rigotti, que virá da Itália, que é uma grande sumidade na área, para trazer a sua experiência junto com os demais colegas nesse curso. Muito obrigado, desculpe o atraso. Muito obrigado, doutor Sá. Convido o doutor José Horácio Abudib, chefe de serviço de cirurgia plástica da UERJ, do Hospital Universitário Pedro Ernesto, vice-coordenador do curso para a graduação e cirurgia, para nos falar sobre o glúteo plástica. Excelentíssima acadêmica, professora Tarita Franco. Excelentíssimo acadêmico, professor Cláudio Casor de Castro. Ambos fundadores do serviço de cirurgia plástica, respectivamente, no Fundão e na UERJ. Excelentíssimo professor Francisco Sampaio, presidente dessa entidade. É um orgulho muito grande ter a chance de falar nesse templo do ensino, do conhecimento e da dignidade da medicina. O professor... Você pode começar a passar? Aqui? Onde? Onde que passa? Bom, aí, professor Pitangui, a honra de estar aqui hoje está associada à emoção por ser um curso em homenagem ao professor Pitangui. Eu fui presidente da associação de ex-alunos dele e tive sempre uma relação muito íntima e muito próxima com quem eu aprendi tudo na vida, não só medicina, mas com muitas outras coisas. E temos aqui o exemplo da escola dele, o professor Ronaldo Pontes, da primeira turma da escola. E temos aqui no plenário o seu neto Antônio, ali na primeira filha, que hoje está fazendo o seu treinamento em cirurgia plástica. Então, várias gerações aprenderam quase todos os componentes dessa mesa, ou são alunos direto ou, de uma forma indireta, alunos do professor Pitangui. Isso são fotos de um jantar no ano passado, ele ainda estava em pleno gozo de sua saúde, um jantar lá em casa com meus amigos Cláudio e Valnei e minha mulher. E aqui, na mesma ocasião, é uma emoção muito grande ele não estar presente hoje aqui, mas ele está nos olhando lá de cima. Não há nenhum conflito de interesse nesse assunto e a gluteoplastia é uma cirurgia com resultados excelentes, como vocês vão ver, mas ela não é particularmente popular. Por quê? Devido à grande frequência de maus resultados por introdução dos implantes em planos anatômicos errados. Os implantes hoje disponíveis no mercado são os redondos e os ovais, sendo que cada vez mais os ovais são mais utilizados do que os redondos, que têm aplicações mais restritas. Os planos anatômicos são esses. Todos os em vermelho provocam complicações severas em 100% dos casos em algum momento da evolução do paciente. E o Lhoa, que foi o grande difundidor dessa técnica há mais ou menos uns 30 anos, tinha um índice de complicação altíssimo e com isso ela foi ficando para o segundo plano. Até que Vergara publicou o plano intramuscular que ele descobriu acidentalmente. Uma paciente que ele tentou colocar no plano submuscular, ela ficou no plano intramuscular e o resultado foi muito superior aos demais. E aí, esse plano passou a ser utilizado por todos. O plano subcutâneo, ele apresenta esse tipo de complicações, pitose, assimetria, contratura capsular, extrusão seroma ou todos eles ao mesmo tempo em algum momento de sua evolução. O plano subfacial, na realidade, ainda não existe. Aí vocês veem uma peça anatômica e vejam que a face é muito tênue. Em todas as tentativas que nos estudos anatômicos, nós tentamos colocar a próstata debaixo da face, a próstata se rompia, de forma que ela ficava no subcutâneo com todos os problemas inerentes já ao subcutâneo. E o plano submuscular é um plano um pouco, embora com resultados bastante bons em alguns casos, ele é um plano complexo porque se você descolar pouco, a próstata fica muito alta. E se você descolar muito, você pode lesar o nervo ciático com as consequências que todos sabem. Então, o plano intramuscular era o plano de opção. O problema é que o trabalho do Vergara, ele não explicava como achar esse plano dentro do músculo, em que profundidade nós devemos deixá-lo. E aí, estimulado pelo Fernando Serra, um dos residentes na época e hoje professor do serviço da UERJ, fomos estudar na anatômica. Eu falei, vocês querem aprender, vamos para o anatômico primeiro. e fomos estabelecer o plano a que profundidade deveríamos colocá-lo. Aí descobrimos, depois de muita tentativa e de muitos estudos, que se deixássemos o músculo com dois centímetros de diâmetro e fazendo descolamento rombo nessa região, nós percebemos que não havia na face à lata com descolamento rombo na parte lateral, você não consegue romper a face à lata com descolamento rombo, que era uma das complicações que se atribuía a essa técnica. No descolamento com um descolador agudo, isso pode acontecer. Então, esse problema estaria sendo resolvido. E, com dois centímetros de espessura desse músculo, nós notamos que sobrava na parte central do músculo, onde é, onde o ciático emerge, ficava três a quatro centímetros de músculo, protegendo, aí está o nervo ciático reparado, e protegendo e evitando a lesão do nervo ciático. Uma vez que nós estabelecemos essa posição, que seria a dois centímetros de profundidade no músculo, resultava saber se é possível reproduzir isso no ato operatório. Então, nós vamos fazer em cadáver também uma simulação do ato cirúrgico. Dizemos a incisão no suco, esses pontos em X são o ponto onde o ciático emerge, descolamos um pequeno segmento de pele, expondo as fibras do músculo glúteo, e fizemos, então, iniciamos o descolamento a dois centímetros de profundidade. Também optamos por essa incisão ao longo das fibras do músculo para não causar nenhuma lesão que era provocado nos casos inicialmente feitos descolando o músculo do sacro. Fazendo o descolamento o rombo nesse plano, a loja já dissecada e a prótese sendo colocada nessa loja e a sutura realizada sem nenhuma tensão. De um lado uma prótese redonda, fizemos o mesmo procedimento do outro lado e colocamos uma prótese oval que é a que mais utilizamos que ela acompanha mais a forma do músculo glúteo. Ela pode ser colocada nessas duas formas, aí o cadáver com as próteses colocadas, o pequeno detalhe da prótese oval pondo ou a parte alta para cima ou para baixo dá pequenas alterações de projeção que pode ser discutido com o paciente. Depois de ser colocada então a prótese nós rebatemos o retalho subcutâneo e vimos a musculatura cobrindo integralmente as próteses. Rebatemos então o músculo glúteo, percebemos que ele estava em toda sua extensão com espessura suficiente para conter e proteger a prótese e na profundidade aconteceu o que esperávamos nos estudos anteriores que ficou de 3 a 4 centímetros de músculo defendendo e protegendo o nervo ciático. Do outro lado o mesmo procedimento vejam o músculo rebatido e aí a prótese colocada. o restante de músculo gruto protegendo o nervo ciático. Então com isso nós vimos que era possível naquelas bases anatômicas estudadas fazer o procedimento cirúrgico de forma segura e confiável. Então não vai dar tempo para o vídeo nós publicamos esse trabalho esse estudo de gluteoplastia criou uma linha de pesquisa no nosso serviço que resultou no meu doutorado e no doutorado do Fernando Serra a esse respeito e com várias publicações essa foi uma delas falando dessa base anatômica. O implante redondo ele é mais adequado quando as pacientes tem uma nádega de projeção de comprimento quase no mesmo sentido que a largura. Você consegue resultados com essas características. Mesmo em paciente que tem alguma flacidez de glúteo como vocês vejam essa já com rugas na parte glúteo e quase projeção alguma vocês conseguem projeções bastante agradáveis e até alguma solução da flacidez inferior com esse implante. Muitas vezes o implante não é suficiente para resolver o problema da paciente. Então essa é a paciente que foi feita por mim e que colocou o implante e o implante ficou muito marcado muito visível. O implante ela era uma paciente muito alta muito esguia então nós resolvemos reoperá-la e aí vocês vejam como o implante estava visível e fazer um enxerto de gordura então para complementar e disfarçar essa prótese. Então vocês vejam que o problema foi resolvido com a enxertia de gordura e vejam que quatro anos depois como já foi mostrado pelo Charlie Sá o enxerto de gordura é muito confiável e dá resultados bastante consistentes ao longo do tempo. Então são tratamentos complementares que podem ser utilizados nesse tipo de cirurgia. O implante oval ele é mais adequado quando ele tem maior projeção para cima. Você tem uma maior projeção do polo superior do glúteo como vocês estão vendo nesse caso outro caso com maior projeção da parte de cima e quando você coloca com a maior projeção do oval para baixo vocês vejam que tem um aspecto um pouco mais harmônico com um enchimento mais proporcional e isso deve ser discutido com o paciente para ver o que ela prefere em cada um dos casos. Também publicamos esse trabalho a respeito da seleção e do tipo de implante a ser utilizado. As complicações são essas extrusão de essência hematoma infecção seroma simetria pitose retração cicatricial quase todos esses são restritos ao implante no subcutâneo evidentemente que infecção e seromas podem ocorrer hematomas em qualquer situação mas os outros complicações só irão ser apresentadas no plano subcutâneo. Aqui o paciente que foi submetido a implante aloplástico vocês vejam vários caroços na região da nádega e várias irregularidades ela tinha colocado 400 ml desse material alguma coisa eu consegui tirar e coloquei uma prótese no plano adequado e tivemos esse resultado que ficou bem mais satisfatório para paciente com volume menor do que ela tinha tido colocado de aloplástico porém que projeção é mais adequada. Pitose e assimetria uma paciente com a prótese no subcutâneo seja de que uma pitose dessa prótese e o pior a paciente anda a prótese mexe ela balança porque ela não faz parte do músculo como quando ela está no plano intramuscular então seja a pitose desgraciosa e a solução desses casos é retirar e colocar na mesma cirurgia ou não depende de vários fatores no plano adequado essa paciente que nos procurou com assimetria e infecção ela estava com a prótese colocada a maior parte dela no subcutâneo tratamos a infecção tiramos a prótese aí está o músculo por baixo da prótese descolamos o músculo e colocamos a prótese por baixo do músculo aí o músculo já sendo suturado e deixamos a loja anterior aberto ou seja o resultado que se consegue no único ato operatório resolver todos aqueles problemas de assimetria decorrentes do mau posicionamento da prótese as deicências podem acontecer isso foi reduzido bastante isso é uma paciente minha também que muitas vezes associando a lipoaspiração dos flancos você pode ter uma drenagem do seroma dessa lipoaspiração pela cicatriz havendo deicência dessa cicatriz tomando os cuidados a partir desse aprendizado hoje temos uma incidência muito menor também publicamos um trabalho a esse respeito falando da questão da cicatriz na gluteoplastia a hernia do implante são quando as prótese são colocadas ou no plano meio muscular e meio subcutâneo ou quando há uma laceração da musculatura ao se colocar a prótese então vocês vejam aí uma prótese rompendo a parte muscular e a solução também nós fizemos um publicando um trabalho especificamente sobre esses assuntos sobre esses tratamentos inadequados e o reposicionamento dessas próteses como ter certeza que o plano intramuscular é possível então nós fizemos com pacientes com dois, três, quatro anos de pós-operatório estudos tomográficos aí está o pré-operatório aí está o pós-operatório com seis meses pós-operatório com um ano com a prótese exatamente na mesma posição e com o músculo cobrindo e protegendo a prótese e vejam abaixo da prótese a quantidade de músculo que está a proteger o ciático a prótese oval o mesmo estudo ou seja que ela não se modifica entre seis meses e um ano e aqui e nem a posição seja de que com seis meses a prótese oval está na posição adequada e com um ano ela não sofreu qualquer modificação desde que você coloque a prótese na direção das fibras do músculo se você tentar modificar essa prótese para preencher um espaço ou outro e não colocar não adianta ela vai e com um, dois anos ela vai estar nessa posição que a força de contração a levará para essa posição há uma prazer do anda mostrando os mesmos tipos de situação tinha um vídeo aqui mas eu acho que também não vai dar tempo de mostrar vamos passar realizamos também um estudo qual o perfil das pacientes foi também a minha tese de doutorado e publicamos esse trabalho e o mais importante de alguns dados não daria para falar de tudo é que não há esse dado vocês vejam a esquerda de vocês mostra a situação conjugal vocês vejam que a maioria das pacientes tinham uma relação conjugal estável e não é isso que é motivável as pacientes fazem a cirurgia para elas é muito curioso que a única paciente desse grupo que disse que fez a cirurgia porque o marido queria depois da cirurgia se separou do marido e vocês já de conta a profissão há uma imensa variedade também não tem nenhuma história há modelo que faz pessoas que usam o corpo de alguma forma na profissão não é verdade são pacientes com todo tipo de profissão o que houve não está passando como saber se esse resultado é estável e que alteração isso pode ter no músculo nós também publicamos um trabalho a esse respeito esse trabalho foi publicado mostrando que há uma discreta atrofia de mais ou menos meio centímetro do músculo depois de algum tempo e um outro trabalho também outra pergunta que sempre nos fazemos em congresso e essa a alteração da função do músculo também fizemos um trabalho que foi publicado foi a defesa foi a tese do Fernando Serra mostrando que não que não há alteração da função de contração com estudo de cinética da contração muscular no que se refere a isso muito obrigado muito obrigado professor José Horácio Abudívio pela apresentação tão completa que incluiu pesquisa básica pesquisa clínica e translação ao paciente parabéns é um prazer tê-lo lá ao nosso lado na graduação em cirurgia nós vamos agora ter um tempo suficiente para debate a vantagem é ser presidente que eu posso fazer as perguntas antes antes de passar a palavra eu tenho uma pergunta para o Paulo Roberto Leal a resposta tem que ser rápida Paulo eu tenho visto e lido alguns trabalhos muito interessantes sobre tatuagem para recomposição de areola e fica uma coisa perfeita eu tenho algumas fotos até mostrei para os alunos vocês tem usado isso aqui no Brasil alguém faz por favor é uma das maneiras de se fazer a reprodução da placa alemã milá é tatuando é uma recondição muito boa e tem se usado aqui no nosso meio bem que bom claro que sim claro que sim segunda pergunta eu queria que o senhor explorasse mais 30 segundos quando nós discutimos parte desse trabalho que foi realizado na nossa pós-graduação e nós fizemos um questionário minha dúvida era isso se quando a paciente colocasse uma plástica de glúteo se ela continuava casada se ela arrumava um companheiro ou se ela geralmente trocava de companheiro e parece que o resultado é que ela geralmente trocava de companheiro foi isso mesmo é bem curioso o professor Francisco Sampaio foi o orientador da minha tese de doutorado e quando eu fui conversar com ele sobre o que eu fazia o que ele achava ele começou a pensar o que você é o mais opera eu falei o mais opera é fácil é mais fácil tem muita coisa já e eu falei de glúteo ele falou você opera glúteo é mesmo o que é que opera glúteo eu falei ah Chico que idade eu falei não sei e que cor é mais branco eu falei Chico não sei e que com a profissão é mais modelo que faz Chico não sei aí ele falou tá aí seu doutorado você vai estudar o perfil epidemiológico da paciente da glúteo de plástica que foi então um dos trabalhos publicados e na realidade existiram trocas ou não mas o mais importante era a relação estabilidade de relações a maioria tinha estabilidade e mantiveram essas estabilidades e o curioso desse trabalho que eu já citei é que a única e elas faziam sempre porque o trabalho é longo não andava pra dizer o que as motivava pra cirurgia e sempre era a sua autoestima e a única que fez porque o marido pediu separou do marido obrigado Zé minha última pergunta Thalita é uma pergunta é só pedir um uma explicação de um minuto do Volnei Pitombo porque nós aprendemos pelo menos ano passado que a gente não deve expor nossos pacientes então os pacientes tem que estar com tarja nos olhos não mostrar a identidade e o cirurgião plástico mostra largamente isso então eu queria saber se isso é permitido hoje porque nós temos aqui uma quantidade enorme de alunos por que que vocês podem mostrar a vontade muito boa por um minuto nós temos a sociedade de barriga de cirurgia plástica ela tem o que se chama consentimento informado e que o paciente lê antes que aquela fotografia que ela é tirada do pré e pós operatório além de servir como uma avaliação ela também pode ser usada para ensino ensino para publicações em revistas médicas e isso é mostrado a paciente ela concorda com isso Muito obrigado esse consentimento informado precisa ter firma reconhecida tem um prazo para ser utilizado porque em urologia nós temos alguns procedimentos que nós temos que dar 60 dias ao paciente tem que registrar em cartório tem que ter firma reconhecida isso é necessário ou é relativamente informal não, não é necessário só ter duas testemunhas que a paciente está ciente que aquilo vai ser usado de maneira séria para ensino para pesquisa enfim para divulgar porque nós trabalhamos exatamente com a imagem sem imagem a cirurgia próxima não tem resultado muito obrigado professora Thalita agora a tarde é sua bom eu acho que como a plateia é uma plateia heterogênea tem muito jovem e certamente a maioria não é especialista ou até estudante provavelmente vem aqui para sentir a especialidade então alguma coisa do conjunto do que foi dito foram assuntos completamente diferentes o que que tem o que que há em conjunto disso que pode ser visibilizado para o não especialista então a primeira coisa é que mesmo sendo um assunto eminentemente de cirurgia estética o que nós vimos em várias apresentações é que a cirurgia estética ela entra como uma solução para algumas cirurgias não estéticas ou cirurgias de outras especialidades então um paciente que vai fazer por exemplo uma mastectomia e que sabe que existe um cirurgião plástico que vai reconstruir aquela mama isso muda completamente a característica dessa cirurgia desse pós-operatório do psiquismo desse paciente então nós saímos de uma época em que se achava que a cirurgia estética era bobagem era uma cirurgia simples que não é nada simples e passamos para uma época então que a cirurgia estética ela complementa até outras cirurgias outra coisa é que a busca da beleza é uma coisa violenta as pessoas se submetem às vezes a procedimentos médicos ou não médicos para obter uma melhor estética e isso aí sobretudo a maioria dessas pessoas que busca estética até por uma imposição social são mulheres e mulher nem sempre bate bem da cabeça quando está em jogo a sua estética então é preciso o próprio cirurgião ele tem a obrigação de segurar um pouco o paciente já foi dito aqui alguém falou dizer não segurar aquele desejo de paciente de fazer coisas absurdas para melhoras isso é uma coisa corolário disso é que exatamente porque a cirurgia estética é uma cirurgia eminentemente eletiva ninguém precisa imperiosamente fazer uma cirurgia estética complicação de cirurgia estética é considerada mais grave embora a cirurgia seja uma cirurgia como outra qualquer e o organismo responde bem ou mal como em qualquer cirurgia uma complicação de uma cirurgia estética ela tem problemas médico-legais problemas emocionais problemas sociais mais graves do que uma cirurgia que é obrigatória o paciente tem que fazer de qualquer maneira nesse contexto ainda a cirurgia não deve prejudicar a função para a melhoria da estética isso às vezes o nariz está muito bonitinho mas funcionalmente não funciona então isso também tem que ser visto por conta disso tudo exatamente para que a plateia que é uma plateia de jovens possivelmente não ainda formados ou não especialistas quem quiser fazer cirurgia estética cirurgia plástica de um modo geral tem que se formar bem tem que fazer um acompanhamento são cinco anos de formação então dois anos de geral três anos de plástica sem falar nos complementos para subespecialidades exatamente porque vocês tem que se sentir aptos tem que se sentir seguros um fracasso cirúrgico é muito ruim para o paciente mas é muito ruim para o cirurgião também é aquele negócio das quadrilhas da fumaça avião caiu prejudica todo mundo então o cirurgião prejudica a cirurgia plástica então quando sai no jornal fulano morreu fazendo uma lipoaspiração isso é um baque é uma coisa horrível sobretudo se a cirurgia não foi feita por alguém habilitado então o conselho que eu dou é esse cirurgia plástica é maravilhosa ela tem as duas vertentes estética reparadora em todos esses casos nós temos que estar muito bem preparados para trazer alegria para o paciente a cirurgia plástica é uma especialidade que traz alegria é raro isso de modo geral o paciente vai ser operado ele está triste porque vai ser operado ele está com medo da cirurgia a cirurgia plástica ele vai porque quer então isso é uma responsabilidade realmente que nós temos então o meu conselho é esse não faça em seu paciente que não pare em você e prepare-se bem para que possa dar uma uma solução muito boa para o paciente vamos abrir para a pergunta vamos a bancada acadêmica teria algum comentário professor Sérgio Novis acadêmico Sérgio Novis eu queria fazer somente um rápido comentário e uma indagação eu tive a oportunidade de ver um doente que foi operado em São Paulo há um ano e meio dois anos e que veio ao Rio de Janeiro em busca de socorro pelo seguinte foi uma paciente que fez uma gluteoplastia com enxerto de o que a mim me pareceu que seria silicone não sei qual era o material exato mas enfim um desses enxertos que foram aqui mostrados e curiosamente após uns seis meses da cirurgia ela passou a desenvolver uma ciática gravíssima num dos membros inferiores apesar dela ter feito a plástica bilateralmente só de um lado o lado esquerdo ela quando se sentava tinha dor lancinante no trajeto do ciático e aquilo transtornou-se numa num terror para doente ela não podia se sentar ela mandou vir uma uma almofada comprou nos Estados Unidos de silicone que é para evitar escara em doentes que ficam prolongadamente deitados aí ela sentava naquilo conseguia ficar um pouquinho mais de tempo sem dor daqui a pouco vinha a dor e não conseguia mais sentar-se no automóvel a vida dela se transformou até que naquela oportunidade consultando alguns cirurgiões plásticos no Rio de Janeiro em São Paulo concluíram que a única solução seria uma reintervenção para remoção daquele enxerto e implante e eventualmente uma correção de alguma coisa e depois eu tive informações pela família que o que o cirurgião ela operou em São Paulo com outro cirurgião e o que ele encontrou foi que tinha havido ali uma imensa fibrose em torno do ciático e do implante é quase que tinha se formado uma massa e o indivíduo teve que fazer uma dissecção cuidadosa para liberar o ciático queria saber se isso é frequente e se esse plano intramuscular permite menos isso ou mais isso não sei obrigado a cadena avisa um momentinho para o senhor zarar se a guarda a resposta cadena galvão na realidade eu fiz menção de pedir mas era para aplaudir o que a professora e a acadêmica talita falou eu sou um defensor eterno que para qualquer ato médico tem que haver um preparo muito grande e muito antes de qualquer cirurgião saber como operar ele tem que saber quando não operar e para isso ele tem que identificar muito bem a personalidade daqueles que ele vai operar no caso da cirurgia prática e especialmente o que ela está buscando se é só uma mudança física ou é uma mudança emocional e para isso tem que ter uma formação bastante adequada eu queria parabenizar essa palavra da professora Talita obrigado só eu que dou a palavra mas você como é meu amigo só uma parte para complementar isso eu encaminhei o professor Pitangui uma senhora que veio da Bahia me procurar com o mais horroroso nariz que eu vi na minha vida então liguei para o professor Pitangui e disse mestre estou lhe mandando um abacaxi mas o senhor vai descascar esse abacaxi e não imaginava o que ele iria fazer na minha impressão só caberia transplante de nariz quer dizer jogar aquele fora e botar um novo de algum recém falecido quando ele me telefonou depois de atender a doente e me disse tudo resolvido o que o senhor vai fazer nada realmente um nariz horroroso e quando ela entrou eu disse nossa que beleza que coisa impressionante esse seu nariz a senhora não veio aqui para eu operar esse nariz é o que eu espero do senhor não minha senhora a senhora ficará uma mulher comum eu duvido que a senhora entre num salão e não seja imediatamente percebida esse nariz é o seu caráter é a sua personalidade não permita que ninguém mexa nele a mulher voltou para a Bahia eufórica dizendo olha doutor Pitangui disse que o meu nariz foi dos mais espetaculares que ele já viu e acabou realmente foi espetacular cadê o novelino quer falar senhor presidente senhoras e senhores acadêmicos ilustres convidados ilustres conferencistas não precisa dizer o brilhantismo das representações eu queria reiterar o que já foi dito pela professora Talita e agora pelo acadêmico Galvão e dizer que o professor Pitangui sempre lembrava que a cirurgia plástica é um ramo da cirurgia geral então a formação tem que ser como foi dita muito bem pela professora Talita eu vou fazer uma pergunta eu examinei uma tese de mestrado sobre o músculo corrugador evidentemente da pálpebra eu queria saber não me lembro mais isso foi há alguns anos a importância desse músculo seja na cirurgia da face cirurgia da pálpebra e para meu aprendizado muito obrigado senhor presidente obrigado presidente novelino professor Zoraça Vudib um minuto para responder e depois professor Alessa um minuto para responder o que lhe cabe bom professor Novis o senhor viu então que eu aprendi com o professor Pitangui não só operar como esses procedimentos que o senhor acabou de citar provavelmente esse seu paciente deve ter sido anterior a 2004 que foi quando começou a técnica intramuscular até então era submuscular e realmente era um problema porque se você descolasse um pouco mais você ia deixar a prótese quase em contato com o ciático e com as consequências que o senhor citou e a única solução é retirar a prótese e depois se for o caso recolocá-la no plano intramuscular que esse problema está resolvido pela aquela segurança de 3 a 4 centímetros de músculo protegendo o ciático muito bom professor Zoraça Budim nosso especialista em musculatura periorbitária doutor Alessa por favor respondendo a pergunta do acadêmico Pietro Novellino essa musculatura glabelar glabelar existem números nessa anatomia existem inúmeros músculos que atuam o músculo o corrugador ele atua aproximando as sobrancelhas e muitas vezes formando sucos nessa área que são muito são motivo de queixa de pacientes e essa musculatura ela pode ser abordada para ser tratada por várias vias de acesso vias de acesso coronais incisões no couro cabeludo incisões locais na pele ou por via endoscópica ou também por uma via direta através da blefaroplastia superior hoje em dia muitas dessas cirurgias foram diminuindo em frequência devido ao aparecimento do botox que faz uma paralisia dessa musculatura e produz muitos efeitos benéficos eu acredito que associação desses procedimentos com o botox produz os efeitos considerados efeitos esperados para tratamento da contração excessiva dessa musculatura muito obrigado efeitos 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 Obrigado. Obrigado.